Vamos lá, recapitulando então, a sessão anterior, o Beleg e a Morrigan, falando que em certo momento, na troca dos turnos, ele conseguiria abrir uma das alavancas, ele abriria as alavancas da porta, no momento que os guardas estivessem trocando de turno, e vocês teriam alguns minutos para conseguir fugir, e se vocês abraçariam essa graça junto, e vocês disseram que sim, então ele se foi, vocês compartilharam a ideia com todos, e agora vocês estão discutindo sobre isso, Finto-se à vontade Tá bom, primeiro problema é que ele não disse quando... Vocês achando ruim que eu que falava com os enigmas... Eu vou dormir perto ali da porta Ah, um detalhe só, que eu acho que ninguém nunca perguntou, mas deixa eu deixar evidenciado, o único que tentou fazer foi o Bagrock, Qualquer tentativa de tentar desmontar os grilhões que vocês estão usando ou quebrá-los, no caso de falha só pode refazer o teste depois de um descanso longo, tá? Isso por pessoa, então parece que você tem uma única chance de conseguir desmontar ou destruir o Guilhão por dia O meu já tá, o meu já tá né? O Felipe lembro que eu fiquei deixando ele mais fraco né? Então eu vou complicar as coisas, se o Bagrock quebrou a dele, ele pode vir e quebrar a minha? Conta com a minha ou com a dele? Conta com a minha, individualmente cada um tem direito a uma tentativa Não pode pedir alguém pra ajudar não? Não Não, pelo menos um jeito, só que é uma vantagem pro pessoal também Não é tipo, ah, o Bagrock vai ajudar? Sim Sim, é lógico E o esforço dele quebrar o dele é tentar a jornada de quebrar de mais 15 e não conta Não, ele só vai dizer assim ó, olha aqui ó, aqui é o lugar que tá mais frágil Ah O cara experiente É, o cara experiente Ah, eu vou ficar acorrentado até o fim da aventura Da pra fazer teste com destreza em vez de fazer com força? É Não, com destreza é se você tentar usar alguma ferramenta pra, tipo, meio que tentar Eu tenho a ferramenta, eu vou pegar na caixa ótima pra, por exemplo, usar ele Pode usar Pode usar Dependendo do seu resultado pode quebrar Aí É isso O cara não era uma boa Não era O dele era Quem tinha pego uma ponta? Ou eu Mas eu passei pra Pro Beleg Então A ponta serve Bastão não Bastão você pode tentar usar como pé de cabra pra quebrar Não tentar, pra mim você tem vantagem Aí que tal Esse é o outro problema Se o cara vem Se o cara vem hoje a noite A gente já pode ir soltando Pois é O cara não vem hoje a noite Os outros vão chegar aqui pra, pra acordar E a gente se Vocês tão falando isso No jogo mesmo Tão discutindo Tão discutindo Ah tá Quando você fala isso, o Sarif comenta Bem, isso é verdade Mas Se nós não fizermos nada, dificilmente eles entraram Simplesmente nos darão a comida E nos darão os pinicos para que não urinemos A não ser que tivemos A não ser que tivemos um infortúnio de simplesmente Sem entrar Sem Não Não Sim Não 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 Mas Não 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 e dá para o musculoso ali, eu acho que ele vai fazer um uso melhor. Atléticos? Atléticos. Ô Fernando, como é que chama essa boneca aí? Bagrox. Bagrox, aqui, usa isso aqui, aí eu passo a barra de ferro para ele. Aí eu pego a barra de ferro. É Atléticos ainda com a barra de ferro? É vantagem. Vantagem? É, Atlético é vantagem. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, hein. Eu tinha danificado ela um pouco, hein. Entortou a barra de ferro. A minha tá solta, eu lembro que eu consegui fazer assim, mas eu não puxei. Aham. Ainda bem que não foi um. Você meio que começou a tentar fazer... Fez muito esforço, acabou dando aquele tranco, você meio que sente aquela dor no braço, né? Ele não se esticando e você não consegue. Eu acho que este material aqui é mais existente. Como bom você é com essas ferramentas pequenas, Beleg? Nada bom. Eu lembro de ter visto um dos pequenos fazer um truque com moeda. Talvez ele saiba usar isso aí. Eu tava pensando em você mesmo, Ginjar. Eu acho que foi você mesmo. Mas o que você acha que eu posso fazer? Eu só tenho minhas mãos. Eu acho que a gente precisa. Você acha que meu dedo é uma chave? Ele aponta seu dedo pra você. Um bom ponto. Passa a ferramenta pra ele, Beleg. Ferramenta? O que vocês encontraram aí? Essa parrinha de ferro. É... É bem uma ferramenta, mas... E aí você passa a porta da... Pederneira. Meu Paulo, você vai conseguir usar isso? Na hora que você pega assim, se ele olha assim, começa a ver que dá uma brincadeira. Passa a lâmina entre os dedos, joga pro alto e pega a contramão. É, dá pra brincar. Quem vem primeiro? Já que ninguém quer ir, pô. Tu já estenda o braço lá. Beleza, vem cá, amiguinho. Bora lá. Começa a ver que tá aquela forçadinha, aquela forçadinha. Consegue, né? Cai! Consegue abrir. Uma série de dois. Foi mais um. Agora sejamos justos, Felipe. Qual o esforço que ele gastou nisso? Ele? Não. Ele nada. Nulo. Então agora é a minha vez. No caso desse aqui com a ferramenta, ele consegue fazer o teste com a ferramenta e cada um até não sei que a ferramenta... Aconteceu alguma coisa ruim com ela. É. Vai ser tipo agora, né? Vai ser na mesma coisa. Vai ser na mesma coisa. Ele começa a mexer, 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 mexer. Consegue também. Deixa eu ficar por último. Ah, complicado, né? Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Ah, ninguém. Então deixa eu começar. Ele começa a fazer nada dele. Ging, 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 ging. Ging, 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 ging. Meiii. Ging, 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 ging. Daí ele começa a mexer e trinca. Daí ele só pra gente olhar pra pontinha, tipo... Aquele formato de ponta de lanço só que quebrado bem no meio. Sem ponta nenhuma agora. Ele bem. Acho que não vai dar mais não. Valeu, mano, a única arma que a gente tinha. Não, eu peguei uma adaga lá também. Ah, eu tô com a adaga? Não, essa ficou comigo. Bem, infelizmente o que dá pra fazer? Ô Felipe, desculpa, então... A barra de ferro quebrou quando o Fernanduzou? Tacho. Não. Então dá pra usar ela de novo. Dá pra usar ela de novo, mas ele não consegue mais fazer o mesmo esforço. Mas tem mais rede forte aí. Ah, pode passar pros outros. Pede pro Ront te ajudar. Assim, eu posso ajudar a soltar outra pessoa ou não? Não, se você tá preso você não aplica a vantagem. Eu tô falando que o Sarif vai fuder nosso plano. Cala a boca! Eu devolvo a arma pro... Seu alfo também, seu merda? Pro gimbal. Muito bem, a gente já sabe quais são os dois que ficaram por último. Dois mal criadinhos. Exatamente. Eu... Eu pego a barra e devolvo pro gimbal. Eu... Tô meio cansado hoje. Esses grilhões, eu acho que tá mais... resistente do que o último. Amanhã eu tento de novo. A gente tenta fazer o esforço pra quebrar também já. Já que tá vendo que tudo é do que 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 é do. Nossa, passou. Estoura! Beleza, então... O Ront estourou. Já tá preso. Temos só o Gimble, a Morrigan e o Ront. Sem o Gimble. Ah, e o Beleg também. Sim, o negócio. Alguém bastou hoje, é? É, ele ficou o primeiro. Tá. Como eu não fiz esforço nenhum em me soltar, eu vou tentar ajudar a anã ali. Você vai tentar dar suporte pra quebrar? Toda não é braçuda. Eu vou pra do lado da porta ali, e vou ficar por aqui já, tá ligado? Beleza. Tá. Você vai ajudar ela a tentar quebrar então. É. Não, quebrar a porta? Não, quebrar a frente dela. Ah, tá. Beleza, a frente dela. Eu vou ir lá pra perto da porta também. Morgan, você começa a meio que tentar ajudar ela, só que ela faz tanto tranco, mas tanto tranco, que ela estica com tanta força que ela acaba te dando um soco. Puta que pariu. Recebe um de dano. Começamos bem, hein? Poxa, me desculpe, não foi minha intenção, é que acabei fazendo muita força e não deu resultado. Ah, tá, limpando sangue do nariz, hein. E o Stu tá tipo, ei, eu não preciso disso. E fica tipo, girando com as patinhas soltas, tá ligado? É, o Stu também tá todo, esqueci que ele não usa esses grilhões. Nem tem como, né? Sei lá, vai com aqueles grilhões de cachorro, né? Ah, eu tento castar a Light. Beleza, faz novamente a conjuração toda e nada acontece. Tá, não eram os grilhões. A gente tá preso pelos braços, pelas pernas, não? Não, agora a gente tem uma argola nos pescoços, uma argola na cintura, uma corrente entre as duas e a nossa mão solta. Daí eu viro pra Morrigan e falo. Então não eram os grilhões, certo? Aparentemente não, eu não consegui fazer nada. Ah, mas você ainda tá com os grilhões. Agora a gente precisa testar lá fora. Você disse que tinha uma faca, talvez o ginger não pode usar a faca pra abrir os grilhões? Será? Não sei, ele deve saber melhor do que eu. Eu tiro a faca assim do sutiã que não existe, né? E parece, pergunto pra ele. Parece te ajudar isso aqui, só que sem dar pra ele, né? Oh, 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 olha que bela! Ajudar pra quê? Você quer que eu mate? Ele faz meio que uma carada no risado. Não, ainda não. A se soltar. Ah, não, tudo bem, tudo bem, consigo sim, claro. Por favor? Mas, moazel. Deixa que a mão passar da praia da água. Mas, moazel. Se você amassar essa aqui, ela vai parar dentro de você, tá? Sem ponta não fura nada. Ele deu risada, tipo, apontando pra outra. Ah, defende do esforço. Não é Bagrok? Bagrok tipo... Eu tô dando risada lá no canto. Tá, você só se dá pra cá. Beleza, então ele deixou a da água com ele. Ele vai começar a tentar soltar a Kim agora, então. No Laufer, né? Vem que você, ó, branquinho novato! Meu Deus! Consegue soltar também. Consegue soltar também. Cara, ele rolou com vantagem. Dropou um 1. Você não tá ligado? Nossa, velho! O Laufer tá solto, tá, Laufer? Não. Obrigado hoje em dia, mas você podia me deixar por último. Bem, é que... O... 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 O restante é meio difícil, né? Comece voltando lá. Ele começa em cada um e começa a tentar fazer os testes. O... O nosso grupo já tá solto, né? Um... 2... 2... 3... 3... Dona uma... 1... 1... Eu posso tentar ajudar o Bagrok a abrir? Na verdade ele não, você poderia ajudar, mas... O Lavos pode desabar, acho que errou. Na verdade a gente vai tentar ajudar ele agora. Ah, achei que tinha quebrado, ele falou que estava preso. E consegue também. O único que está realmente preso é o Shushar. Ah, então eu vou lá, vou tentar ajudar ele. Ah, o Shushar é o Peixão. Esse é um sapo aí, será que é isso? Eu acho que a gente não precisa se esforçar para soltar o sapo, porque ele disse que não vai bater em ninguém. É, mas se tiver que pular acorrentado, deve ser legal. Então agora todo mundo passou. Inclusive ele não é um sapo, é um peixe, não é? Não, ele é um Murloc. É um Murloc. O que é um Murloc? É um peixe. Ah, o cu é teu... Se vocês me permitem, o que vocês acham de a gente tentar ver o que cada um é bom em fazer? Talvez isso possa ser útil para saber o que a gente pode usar de estratégia para... Eu acho que o Shushar. Quando você começa a falar isso meio que o Shushar fica a mão no sombra e fala Acredito que temos uma coisa mais importante a se preocupar. Ao sair daqui, para onde vamos? Eu esperava que vocês... O mundo para e começa a se olhar. Bem, temos muitas possibilidades No Underdark. Quando ele começa a pronunciar as frases... O Stu fala Minha casa! Vamos para casa! Quero minha casa! Me deixa em casa! Daí o... Eu não queria cortar o seu barato, mas eu acho melhor a gente discutir isso aqui lá fora. Lá fora? Não faz o menor sentido a gente começar com essa conversa agora. Quando nós estivermos correndo e tivermos que olhar para qual dos três caminhos vamos? Daqui da nossa... Eu só... Eu só vejo um. Para baixo. Não. E quando eu chego... Três. E aí lá a gente conversa. Enquanto o pessoal vai estar correndo atrás de nós. Eles vão para o lado da cachoeira também? Você acha que eles podem fazer isso? Não. Mas também não teremos muito... Eu não consigo descer o elevador. Vamos para a cidade natal. Encontraremos a brilho. Eu conheço o caminho. Você quer ir para a cidade dos gnomos? Óbvio. Algum problema? Qual problema? Quando ele meio que fala isso... Quando você meio que fala isso, o Jindjar meio que fala... É, podemos ir para Blightstone. Blightstone e Andros não são bem-vindos. Se o nome Mesoberran sair da sua boca, a gente deixa você aqui. Não, não. Mesoberranzense está fora de cogitação. Mas não adianta eu ir para um local onde não serei bem-vindo. Guiarei vocês para depois ficar sozinho? Terei que voltar o caminho todo? Não vejo uma coisa muito boa nesse nosso acordo. Daí, quando ele fala isso, o Jindjar meio que olha assim... E aí? Bem... Quais são as outras opções? E o Stu continua a repetir. Enquanto vocês estão meio que conversando... O Stu está pressionando aquelas criancinhas que ficam cercando vocês falando... Mas você é minha casa, eu quero ir para casa. Eu estou com saudade. Preciso ir para casa. E fica repetindo isso. Daí, conforme vocês vão discutindo... O Jindjar meio que se enfia um pouquinho... Tá bom... Stu! Ele meio que pega assim... Meio que senta em cima dele... A voz do Stu meio que abafa na cabeça de vocês um pouco. Ele fica meio que pressionado. E ele fala... Bem... Podemos ir para Bladestone, realmente. E podemos passar na casa do Stu em Neverlight Grove. É caminho, se seguimos ao Norte. É a casa, vamos, vamos! Eu conheço a casa do lugar que é a casa também? Sim. O Neverlight Grove é mais conhecido como o Bosque Nunca Claro, tá? Na tradução, bem literal. Mas tipo... É uma floresta de fungos gigantes, tá ligado? Melos de fungos enormes. E nesse lugar... E nesse lugar o Sarif poderia saber brigar? Sim, com certeza. Nunca fui bem... Nunca fui para lá e tal. Isso aqui que é a Neverlight Grove, mas... Literalmente uma floresta. Tá? Que doido! Mas eu acho que... Alguns aqui provavelmente querem voltar para a superfície. Sim. Daí quando você fala isso... É! Eu sei que em Bladestone nós temos uma rota que pode seguir para a superfície. Neverlight Grove eu acho que também deve ter. Mas isso é o tipo de ponto que a maior regra estava levantando. Estando lá resolve-se o que fazer. Primeiro a gente tem que sair daqui. É, eu acho... Nesse ponto eu concordo aí com o padre. Quando começam a falar isso, meio que o Gustavo fala... Pode me deixar em casa! Pode me deixar! Meu povo vai ficar muito agradecido por terem me trazido em casa! Podemos... sei lá! Não sei não! Acho que eu vou levar você comigo, hein! Não! Eu preciso ir para casa! Não pode ir para casa! Então... Esse Neverlight Grove aí é antes da minha... É antes! É como se fosse o caminho, literalmente! Vamos seguir uma linha e vamos acabar passando... Em vez de ter um cento reto, vai dar uma desviadinha para a esquerda! O nosso governante é muito sábio! Ele sabe muitos caminhos ocultos do Underdark! Isso! Pode ser muito útil! É, interessante! Então estamos de acordo que vamos até a terra do Stu... E se quem quiser vai até a terra dos Gnomos! Ok! Nisso o Tupcel deve... Bem! Nós não vamos para a Badstone não! 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 Não vamos mesmo não! Por que vocês não querem ir para casa? Não queremos ir para casa não! Não! Não queremos ir para casa! Não gostamos de lá! Não gostamos de lá! Então tudo bem! Vocês ficam do lado! Eu quero dar um insight nesses caras! Tudo bem! Podemos ficar na terra do Stu! É! A terra do Stu! Cadê o skill? Esses são os gêmeos! Uhum! Topsy e Jinja! É o Willikit e o Willcat! Podemos voltar a conversar sobre essa questão de o que cada um pode fazer, porque quanto mais fica perdendo tempo com isso, a gente menos tem tempo de bolar alguma estratégia! Quando novamente vocês discutem isso, o Xuxar Lemer que fala assim... Eu gostaria de sugerir a ida para o Slublu! Está aí embaixo d'água! Daí o Nicole vai terminar de falar o... Não vamos para o Lago Negro! Então não né querido! Daí o Sarif fala assim... Mas o Lago Negro é bom! Dificilmente... Facilmente se pistaria... Se fosse para trás... Slublu! E o Xuxar... Slublu! Podemos pegar um barco! O povo será muito grato em retornar! Poderemos... A terra é super... A terra é super... A gente já... Sei lá cara! Não gosto de... Não gosto de barco! Da Click não! Está curtando! Está curtando! Está curtando! É muito distante da terra... Desculpa! Diego! É muito distante da terra de Sturro! Xuxar! Bem... Digamos... Vamos pensar da seguinte maneira! Imagina que temos uma grande poça enorme! E cada cidade fica ao redor dela! Esse é o Dark Lake! Só que... Andar no meio de um monte de túneis que sobem e descem... Tem correntes e rodamuinhos e monstros do mar... Não me agrada! Sabe? E o Sarif meio que fala assim... Não é para tanto! Muitos passeiam pelo negócio! Podemos contratar um barco e tal! É! Com que dinheiro? Com guardas ainda que saibam viver no Dark Lake? Jamais! A minha pergunta foi mais simples gente! Se a distância é muito longe ou não! Se não for a gente deixa o Xuxar lá perto e pronto! Não! Não é longe! Só que se nós atravessarmos o Dark Lake vai... Muito raro! Não estou falando sobre atravessar o Dark Lake! a gente deixa o Stu na casa dele quem quer ficar por lá fica e quando chegar na terra do Stu a gente resolve pra onde a gente vai é verdade o Stu é sair de todos daqui depois cada um segue o caminho que quiser é por mim vocês que sabem só quero sair vivo quanto mais a gente ficar discutindo pra onde a gente vai pra bolar um plano todo mundo eu estou tentando eu estou sentado no canto só que eu estou com os grilhões como se eu estivesse preso ainda meio que fingindo todos vocês meio que ficam naquela posição meio que fingindo eu estou perto desse pequenininho eu falo ei pequeno eu já estou há muito tempo longe de casa você tem muito tempo que você é bastante tempo não gostamos muito de ir lá não o povo não gosta da gente ué por que eu não gosto de você? vocês plantaram alguma por lá? não eu não gosto você sabe você consegue ver nosso tamanho é menor que os demais eles sempre abusavam de mim e do meu irmão então não gostamos muito de ir lá não eles gostam de viver só nós eu joguei um insight ali dá pra perceber se você está falando é verdade ou mentira você meio que fica relutante no que ele fala em alguns pontos mas alguns você acredita outros você começa a duvidar então a gente vai ficar na hora que abrir a porta a gente vai sair com a bolão a gente tem que correr até o pilar nos armar então o meu foco o meu foco especificamente vai ser achar as minhas coisas Gimbley você sabe me dizer onde é sabe me guiar pelo menos onde é que está pra eu tentar chegar até lá? sim eu sou inútil sem eles sim eu consigo eu vi quando você chegou você poderia desenhar pra mim onde é que está? dá pra fazer no chão lá mais ou menos? rola um cheque de inteligência se você vai lembrar direito porra, caralho naquela gafeta você começa a desenhar lá daí ele meio que fala assim quando você começa ele meio que vê você desenhando e perguntando pro Gimble sobre as suas coisas as coisas seriam o que? quem me perguntou? desculpa o Sarif, o Drone coisas é o meu símbolo sagrado é o que mais me importa eu também preciso do meu grimório imaginei que seria algo do tipo bem, pelo desenho que o Gimble acabou de fazer aqui no chão tenho certeza que está lá lá é o quarto da Yuvara queria que deve estar sob suas posses então eu preciso eu preciso achar essa parte achar esse item específico se eu achar a minha armadura meu escudo já me ajuda muito mas esse item é o que eu mais preciso aí eu posso ser mais mas eu acho que será bem perigoso termos que entrar lá a possibilidade dela estar lá ou até mesmo qualquer um dos outros dois vocês querem arriscar por a vida de vocês a nossa fuga por isso? é um bom ponto primeiro qual será a nossa fuga? nós vamos mesmo pular da da cachoeira? quando você comece comendo de novo de pular meio que o Gimjar dá aquela cutucadinha no no bubido aposto que pelo menos dois morrem na queda inclusive esses dois sejam vocês daí não não eu sou não você vê que começa a ficar meio sem graça e ficar quieto tá ligado? bem pular da cachoeira ao meu ver é uma possibilidade mas ainda acho mais seguro tentarmos descer pro elevador então fomos lá é o drogo? é qual é muito alto sabe? o elevador e a cachoeira não estão numa distância muito absurda uma da outra talvez a gente possa correr até o elevador checar se não estiver em condições de descida a gente volta e pula quando você se lembra do tempo que você ficou lá trabalhando cara a todo momento fora em todo esse ambiente aqui tá ficou trabalhando tipo aqui aqui toda essa área aberta assim essa área inteira vermelhinha ali você ficou lá você via no mínimo cara uns 4 ou 5 drogs daqueles bem parrudão aí eu falo com o galetão acho que no elevador não vai ser uma boa ideia não lá tá muito bem guardado tem muitos guardas mas eles não falou que vai ser a troca de guarda não a troca dos nossos guardas das que vão para lá e vão voltar para vir mais dois então onde está as minhas coisas lá embaixo não mas as três potas de onde ele fez o círculo vermelho não o que o Gimble viu carregar as coisas foi nesse aqui essa aqui pertinho não o Gimble viu ela dá uma sacolinha uma sacola uma sacola tipo aquelas trouxonas coisas não é uma sacolinha tipo de na palma da mão eu achei entendi ele veio carregando o laufer e como se fosse aquelas mochilas do exército no outro ombro ah tá porque na época entendi que foi só uma sacolinha pequena é que o negócio do laufer o símbolo sagrado ele está no escudo eu tenho um broche e tenho um no escudo ah tá mas aí então você tem dois tem dois na verdade eu não tenho nenhum você tinha dois eu tinha dois eu não estou entre nessa ponte saindo da parede fio nós estamos todo mundo assim começaram a se preocupar um pouco tá e morgan nesse tempo que você dormiu fala um d20 pra mim por favor você e o laufer agora morgan no tempo que você estava dormindo você meio que sente você sonha a mesma coisa que eu já disse anteriormente uma escuridão eterna que te cobre você não sabe onde você está que de repente você começa a cair e parece ser engolido pela escuridão com olhos vermelhos porém nesse momento você começa a ouvir zumbidos cara só que no meio da escuridão como se milhões de abelhas circundassem você e você sente várias e várias cortes como se a azar passassem no seu corpo e você acorda desesperada na mesma desesperada e isso se repete durante todo esse tempo desde que aconteceu a do Jorlan falar da fuga Laufer você sonha um pouco diferente do momento que você você se vê em um grande corredor tipo todos os temais que estão com você mortos tá alguns sendo meio que cobertos por uma cama de fungos certo sendo puxados outros guspindo água negra outros simplesmente pendurados esfolados nas paredes outros com tentáculos e tudo mais até que quando você sente desespero você sai correndo você então abre meio que essa porta da prisão de vocês e você se vê em um grande corredor em meio a um grande desfiladeiro você continua correndo e quanto mais você corre mais parece que você se mantém no mesmo lugar e conforme você vai se afastando olhando pra trás e se afastando de repente mesmo você tentando fazer o esforço pra correr a porta começa a voltar ela tá ela tá fechada e quando ela abre de novo simplesmente parece uns tentáculos te puxando quando a gente pega e começa a te puxar pra dentro e quando a porta fecha você meio que você estica a mão também se trava você desperta nesse momento que você desperta Beleg e Bagrock vocês ouvem inclusive o Beleg na verdade o Bagrock não ele ouve só uns mas o Beleg entende a voz do Jorlan chegando falando com os dois guardas meio que conversando ah e aí como é que você tá eu quis aprontar alguma coisa não estão quietos não sei o que lá meio que ele se aproxima assim bem vocês estão cansados podem descansar e tal não daqui a pouco que é a troca não entendo vou ter que ir no outro posto vou ter que comprar os negócios e você ouve um clac clac bem tipo sabe aquele meio que tá grudando na porta só vê aquele clac bem devagarzinho deslizando o metal né de uma maneira bem sutil meio que ele meio que solta só vê uma batidinha do metal você sente brevemente uma aberturinha assim tipo sabe como se a porta ficasse um pouco mais leve mais maleável manda ele jogar furtividade aí e nisso o ele vai assim não mas tudo bem então só não demorem precisamos descansar logo precisamos fazer levar eles logo amanhã pela não tudo bem e vai embora tá só um minutinho agora o cara tá mestrando com tudo nem avisou a gente tá ligado fuga da cadeia e começa a fuga por enquanto vocês ainda sabem que os guardas estão ali o que eles vão fazer esperar eles realmente feitarem a troca ou tomar alguma providência se a gente tenta tomar uma providência tem risco de dar ruim mas a gente pode ganhar tempo ou perder tempo porque na troca eles tem que ir pra lá se não enxergar ninguém na hora da troca vão achar estranho é pergunte a Rábio vamos lá acho melhor a gente esperar 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 beleza já avisa todo mundo já chuta todo mundo aqui na porta é iniciativa vocês tá os NPC já tem iniciativa tem que selecionar o token e clicar na iniciativa né não 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 tem que selecionar o token só clicar na ficha lá caralho e isso mínimo 20 se vocês quiserem colocar o atalhozinho lá é bom tá apertar o botãozinho e rodar beleza todos os demais eu vou considerar a ordem de vocês tá porque vocês que estão comandando a fuga os NPCs vão apenas obedecer o que vocês pedirem né no caso vão ver se vão obedecer e segundo é então vou contar de vocês a ordem tá então vamos lá Beleg primeiro Imo Bagrock Laufer Morgan o Stu é o último na verdade junto com a com a Morgan que a Morgan tá carregando ele beleza tá aí a justificativa vocês aguardam um tempo certo meio que já todo mundo naquela espreita pronta pra quando os caras assumirem quando de repente Morgan você começa a suar frio porque o barulho que você ficou ouvindo nos seus sonhos você começa a ouvir agora em um tom absurdo de ecoante cara tem alguma coisa errada vocês estão ouvindo isso? de repente vocês começam ouvindo o que? e todos começam a ouvir também isso vocês ouvem brevemente os caras os caras falando lá fora e vocês ouvem escorrendo rapidamente batendo os pé nos palanques e a porta da torre batendo estou ouvindo mas foco e vocês notam que os guardas já saíram ah então eu vou abrir assim que vocês abrem a porta o som altamente aumenta automaticamente aumenta é automaticamente aumenta e logo como vocês abrem e tem um vislumbre novamente de todo o espaço do Mesobé Ranzan vocês veem essas duas criaturas voando a milha um à frente de vocês voando aí ó nossa carona ah mano ah mano quase duas horas pra ver de 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 como é o nome dos esquemas lá Deus Ex Machina quando de repente vocês veem aquelas criaturas tipo é a bicha de asas de pena passando e a de trás seguindo ela tentando se pegarem até que elas batem brevemente no quebrarem não são uma não são um total de quatro quatro a seis de cada uma e por um breve momento vocês veem o alvoroço que os droves saíram correndo eu tô vendo isso correndo já as asas elas batendo dos grunhidos está ecoando completamente a iniciativa girar assim que a que o que vê isso acontecendo o Beleg cara tá com o olho focado no objetivo ele já vê que assim que ele é um dos primeiros a conseguir meio que ser recuperado o choque já sai correndo aqui para mas elas estão brigando entre si ou Felipe eu não entendi isso estão brigando entre si só que nessa briga entre si parece que o local também está sendo afetado então aqui foi 30 mais 15 eu coloco a carinha ali eu vejo se eu vejo algo lá dentro assim que você abre a porta eu abro com cautela cautela você vai abrindo bem que brevemente e você vê o ambiente redondo e logicamente para esse canto como eu tinha dito anteriormente esses três pedaços aqui ele é meio que feito de uma janela aberta encroçada na pedra e você simplesmente vê um milhão de droga escondida aí eles gritando perdeu o playboy aquele silêncio um encarando o outro tipo ele dá de cara com os droga olha pra ele caramba eu falei brincando é verdade aqui é onde ficavam as armas né quando você abre a porta ela abre pro lado que você tá então você abre da esquerda pra direita e tem o acesso total ao lado esquerdo ok você olha que os três estão meio que lá com os virotes tentando acertar os bichos então por uns momentos você vê que um deles bate você dá aquela cambaleada e tudo mais e os deles estão lá dando os tiros de tudo e você nota que já tem a escadinha bem nesse lado esquerdo aqui de você nesse quadro eles estão bem distraídos aparentemente sim mas de qualquer maneira você vai tentar alguma coisa eu vou tentar entrar assim fazendo eu já tô meio pelado não tenho nada vou na pontinha do pé assim já tentar escalar puta que marido puta merda o droga ainda entrou na frente quanto que é de distância cagou um monte de todos velho eu vou ter que ir pra cima deles ô Felipe a ponte é terreno difícil? terreno difícil ah é então você não alcança você não vai conseguir andar mais o Beleg agora já foi você falou tá bom se você quiser eu fico aqui não vou deixar vou dar se bem não é vai ser bom vai ser ruim pra ele porque a gente não vai demorar muito pra chegar não vocês vão chegar na mesma rodada porque eu ainda não entrei então o stealth não contou não contou tudo isso ah não contou o stealth? ah é eu não entrei então beleza porque se porra senão ia ser ruim pra ele porque já chegou lá e a gente ia demorar um tempo pra chegar de nada eu tô meio que na portinha assim só olhando assim só espiando esperando os caras me alcançarem olhando pra trás fazendo com a mãozinha assim você acabou de ter um déjà vu tá ligado? mas eu acho que a gente vai ter uma premunição é só a gente jogar ele lá pra baixo tipo bota os os forçudos pra jogar ele lá pra baixo é tira a gente pra janela tem janela essa porra é fato tem a melhor coisa que tem que fazer é não entrar em combate pegar já dá os drones dá pra gente encarar Elite Water ele vai até todo mundo se a gente não conseguir jogar ele lá pra baixo tá ligado? então mas não tipo bota o o Baroque e o e o outro e o outro tipo os três forçudos que é o Anan e os dois Orcs faz o Grapple faz o Grapple se parar do 30 aqui você vai andar no máximo na portinha mesmo você abriu a portinha mas não consegue fazer mais nada beleza? é próximo seria o Gimbal não, mas o que o Jinja faz? o Jinja ele acompanha ele meio que já vai lá pra fora eu vou sair também direção eu tô longe se não tô vou gastar esse tempo todo aqui de dentro da sala 15 que mais? não, mas calma você deu bom move né cara você não anda 15 você pode andar 60 não ele brilha 25 eu vou até onde que der pra dar de 50 então você andou 15 até aí anda mais 15 e 10 na ponte você vai até metade da ponte só um detalhe não dá pra passar pelo amiguinho na ponte tá eu vou falar isso antes de você fazer seu movimento ele é pequeno ele dá é não, um maior que ele sim só que tipo tem vários pequenos não, mas ele ficar no meio do caminho não faz que não tem problema porque todo mundo que é médio pode passar por ele ah tá pequeno também mas quem é médio complica beleza foi Bagrock tem como correr por essa ponte aí pra não 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 vai ter terreno difícil chega lá do lado do Beleg 15 ele vai contar como essa ponte até que é 15 posso andar deixa eu ver quanto que eu posso andar 40 chega até a porta 60 tá certinho vai parar atrás do Beleg ele tava do meu lado ele parou atrás de mim eu já falo pra ele assim Bagrock assim eu falo psicamente né porque a gente ainda tá com o pózinho do Stu assim que abrir a porta a gente precisa derrubar o cara que tá mais perto da janela da janela pode deixar aí o óbvio daí e qual que é eu sei qual que é é esse aqui o que parece mais forte é o que os que estavam acompanhando a mulher lá que eles são altamente treinados mas tem dois ali dentro tem três o também calma calma mas um deles é o que vai ser um grande problema eu tô habituado com drones foram esses aí que me capturaram um desses bem treinados não tem como evitar eles não a gente precisa jogar ele daqui eu fico imaginando se o Beleg fez os cálculos da Nazaré aqui e eu tirei sétimo teve um vislumbre do futuro que é da merda se resolveu não o problema é que é muita gente que eu tô pensando pra gente conseguir fazer sneak alguém vai falhar eu sei eu tô imaginando aquelas cenas de filme aquelas cenas de filme que a pessoa tipo você vê a pessoa se dando merda aí volta a cena dizendo que não não é isso que eu vou fazer nós precisamos do Rond aqui precisamos do Rond mesmo o outro músculo cara eu vou eu vou andar até aqui ok eu desce ela anda até aqui que dá bom morrer essa porra não roa não né o Char para aqui também o Sarif ele meio que já vem pra cá dá não Turvin ele fica bem na portinha aqui esperando as crianças também o Rond dá o Ruchão pra cá vem Rond mais vem Rond ele vai andar mais só até ele tem mais 10 ele para na metade vai parar atrás do ele anda mais pode andar mais um vai mais um vai passar alguém vai ficar aqui ele não anda 60 não mas a ponte é difícil o Piddle também passa ali ele vai ficar perto de você vai morgan morgan estou possibilita para os 10 eu paro aqui cargando estou e tento fazer o light beleza assim que você carrega começa a fazer todo o seu trâmite você vê quando você sabe você vê toda aquela escuridão ao redor você vê os que estão bem próximo de você você faz a magia de onde você vai caçar light caçar light na adaga que eu peguei você toca e ilumina isso isso não ilumina ilumina ah tá daí eu vejo assim e falo eu penso comigo nossa que bom agora eu tenho que olhar na minha ficha o que eu consigo fazer que eu não olhei isso na semana beleza bel lag de novo bel lag peraí eu cara bel lag assim de brilhar backrock ele já vem assim meio que na pontinha do pé eu vou tentar vir de stealth a peraí tenta me ajudar da peraí você quer vir pra cá tem mais cinco não eu tô indo pra cima deles mano é só bater a carteira deles só que tipo assim eu vou na pontinha do pé assim que eu percebo que ele está correndo e dá um rush no cara dando uma uma cabeçada nele assim pra tentar empurrar a perada é exatamente nesses dois pontos aqui só tem que estar aqui pra se empurrar se precisar sim mas eu posso eu posso empurrar ele pra cá você não posso empurrar ele reto aqui na diagonal o draw elite sim ah não eu quero empurrar o elite por isso que eu tô vindo pro meio de todos assim que você entra passa em meio nas corridas e de repente vem com os caras primeiro o elite olha pra trás assim vê você os dois olham junto assim que ele olha eu já dou uma cabeçada nele a voadora com os pés juntos tá ligado cabeçadas e dane a voadora dos anguia não é teste de athletics é a regra de chove ah tá cadê vai empurrar né é então o que é o Atlético contra o dele eu acho que é eu também eu acho que é isso ou contra acrobatics dele se for melhor que o atletics dele é melhor é isso aí muito melhor viu eu tô sendo justo olha aí não o meu atletics não é porra eu quero ver rolar aberto vai vou rolar aberto lógico resultado assim é importante mano 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 no beleg chega dando uma cabeçada olha o cara ele caiu caiu nessa da queda vocês meio que de longe só vê aquele cara caindo mano ele é trombado com uma das criaturas que estão voando vocês simplesmente imaginam aquela cena da mosca batendo no vidro mano e espalha ele caramba beleg só são ginjar continua ali e vai ficar ali ei ei pode seguir pode seguir vai 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 ele é pequeno a gente pode passar por ele na ponte o problema é o ront ele daria 50 aqui já acaba o dele já gimbal eu consigo andar nesse tanto de jeito na frente é pequenininho é você consegue passar por ele o problema é a distância mesmo também que tá passando no meio das pernas tá ligado ele vai segurando na corda e no meio dos joelhos são 25 pés de ponte ou seja 50 pés de movimento é você chega na borda chega na bordinha mesmo se ele der double move ele entra se der double move sem double move eu consigo chegar na porta pra ver o que você vai lá dentro não não você fica ainda na ponte tem que declarar o double move declarar o double move esse bloquimento normal sem double move cara sendo a 10 porque não existe 12 e meio eu acho que adianta você libera a porta eu acho que adianta não ele não tá travancando a ponte ela é pequena eu sei mas é ah sei lá mas já vai ficar perto dos equipamentos não mas perto dos equipamentos é na mira do drone é o problema é esse ele vai ter mais deslocamento se ele entrar lá não não tanto mais 25 mais 15 na verdade pra chegar lá ele gasta 15 30 ele vai ter mais 20 pra andar a partir do momento que estiver lá dentro tá e eu consegui ir pela direção da escada consigo né consegue você consegue chegar na escada beleza então eu vou fazer isso mais um caminhozinho aí você vê que você está correndo assim você vê lá os drones já preparando mirando no belé que você escala escala gimbal no momento que você escala você olha o andar de cima você não vê mais nada que está escuro não você literalmente não vê mais nada tá que pariu eles carregaram não estou brincando estou brincando tem um monte de caixa lá porra sacanagem caralho que chute no saco mano beleza drol 2 ele te ataca ele te dá virotada com desvantagem não é corpo a corpo ele está do lado ele consegue atacar com virote né com desvantagem é aquele hand crossbow o negócio das flechadas não é o dano é a porra do veneno que paralisa ele vê que ele erra assim no susto ele está até atirado na hora ele já meio que saca a espada dele já e bagroque tu disse que a beirada era ali eu consigo empurrar esse cara aqui não ele tem que estar literalmente nessa beiradinha é que no caso deles os dois não viram como ele tem que estar exatamente aqui exatamente ou aqui assim é exatamente mas se ele for correndo e bater em direção o cara ele andaria 10 fitos ele vai parar dignamente bem na beirada olha combate desarmado é melhor você incapacitar ele do que dar soco é melhor você chegar e dar um abração de urso e outro cara vir do que você chegar na voadora só pra dar um de dano mas só for eu consigo agarrar ele e levar ele pra cá tipo ficar com ele segurando ele tem que abraçar ele primeiro tá então é isso que eu vou fazer eu vou vir pra cá tanto faz eu já abro a porta ali eu vejo que ah não o coelho já tinha aberto a porta né aí já tô lá preparado pra correr mas você fecha a porta e chuta só pelo frente é tipo chuta a porta assim aí o gimbal passa por entre minhas pernas correndo aí eu vou correndo assim e chega com os dois braços assim eu vou pegar o cara pelo meio e apertar o pilão não sei que é é abração é força independente se é acrobatic não é força não mas ele pode tentar se desvencilhar como acrobatic se forçar pra lá eu joga eu jogo então athletics athletics esse aqui roda esse aqui agora que tá lá daquele abração de urso porque agora que ele tá abraçado ele também não consegue atacar direito não dá tiro na gente direito então eu consigo dar um passo pra cá com ele abraçado só no nosso próximo turno não agora não agora? ah tá não porque se você for tentar se mover com ele abraçado dá o mesmo check entendeu? faz de novo pra ver se você resiste tá Laufer tá eu 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 vindo pra cá eu enxergo ele? sim se você vindo pra cá você já consegue enxergar até a visão reta daqui tá é eu vou puta merda quanto que eu quanto que eu consigo andar? você anda a 60 vai cair para exatamente no primeiro quadradinho da porta você andou 5 aí cai aqui você para nesse aqui se eu andar a 60 eu paro aí para naquele vermelhinho ali que você tem mais 5 feet pra andar só entendeu? tá eu vou até onde eu tô ali e faço o beleno faço ele escutar a sua voz aí eu pego e então ele não anda até lá não não eu não vou andar até lá só vou ficar na ponta da ponte onde eu tô ali por isso que eu perguntei se se eu não isso se for com o double move não eu não vou andar ele não vai andar cara ah tu passou duas vezes desculpa eu apertei duas vezes eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui não é cantrip ah o que o teu off the dead faz mesmo? dá 10 de dano é constituição ou 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 sei lá e aí se o cara já tivesse é um d10 de dano se o cara já tiver tomado dano ele toma um d2 ah tá tudo ou nada tudo ou nada não vou deixar rolar automático não é 6 não 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 faz rolar automático pro npc vocês que rolam natural tá então tipo marca ele ele não selecionou o npc segura o ctrl no draw ali dá um clique nele né ou joga magia em cima do token do bicho é ou quando você for na sua ficha lá você vai ver que o top of the dead tem um dadinho e dois sanguinhos pega o dadinho e joga em cima do draw que você quer acertar aí ele falhou falhou tirou um rolo o dano não 8 como é que eu rolo o dano? agora pega o sanguinho é que ele tem dois tem um d12 e um d8 qual que ele joga? é o d8 né é o d8 porque ele não tomou dano ainda ah tá não deu o d8 ah tá ajudando aí eu pego e saio do meio da ponte entendeu? entendi daí nesse bupito você vê que ele fala assim muito bem que legal que você acabou de fazer você vê que de repente ele dá uma animadinha cara aquele cara que parece ser maior quieto ele dá aquela animadinha e é o death é o death meio que ela vem pra cá assim pra ganhar uma visão ver o que tava acontecendo ali continua aqui não é o death corywondes não não entendo caralho é lá que eu tinha aí pô só pra galera ver aquele orc segurando o drone lá no mesmo lugar o sarif ele fala o sarif é ninja ele pufu para ali o sarif não é nem ter essa ponte aí porque você falou que os não mesmo exatamente tá então ele para aqui exatamente que os drones não os drones não tem esse problema da início o maker era assim cadê o pequeno que estava aqui também com vocês ele pergunta do gimbal ninguém viu passei rápido eu não vi só vi que ele entrou na sala eu não vi só vi que ele entrou na sala fica na puta você vê que ele simplesmente vai e olha assim pra escada e começa a subir a escada também mas quando ele vem a escadinha tá lá o gimbal vai matar o gimbal ele fala sobe 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 só 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 dá o resto do deslocamento dele ele pararia aqui na frente nos 30 dele já e para ali não manda o leandro um pouquinho eu fico gostando só o deslocamento normal dele não dá tempo pra sair da frente é porra não vocês passarem daqui pra cá não trava não entendeu esse aqui é o último quadradinho de terreno difícil aqui a portinha já já tá tipo na base então vocês conseguem passar normal o bubido ele vai e agora vou lhe acompanhar amigo ele vai dar aquele tapinha em você na tipo nas suas coxas o draw 1 tenta se soltar ah tá comigo eu tenho que fazer alguma coisa atleta atleta de novo aham só não tira um 12 olha eu pra quem morgan eu 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 vasculho minha roupa atrás daquelas tiras de 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 couro que eu tinha pegado encontro uma ah achei aí enrola ela assim no meu braço faço um movimento de enrolar o braço enquanto eu vou falando as palavras mágicas desencaixo meia de arma meia de arma meia de arma meia de orgulho em você já não vou botar agora tá marca o slot lá né gastou beleza estudo tá com você ainda mais alguma ação eu só eu só fico aqui pra não ficar na frente da ponte quem quiser passar que eu não vou chegar lá estou com você belegue de novo alô beleg 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 tava muto tava mutado aqui é tá mano eu vou dar um desengage e vou subir a escada subi a escada beleza tá lá em cima vai fazer alguma coisa vou vou pegar a arma mano tá tudo em caixas vai ter que revirar as caixas vou começar a abrir as caixas tá então ação completa você tá lá em cima fuçando ginjar vem aqui dar a voltinha pra cá baroque vai se fuder ele meio que olha assim também não é nada o ronch tá chegando ai que merda você vê que ele vai lá e se esconde atrás do do bagroque ele é assim continua ali só um minutinho gimbal vou tá lá em cima procurando arma já ô ô mec técnica eu tô uma dúvida aqui desculpa me interromper se o cara se ele me atacar e aquela gosma vai pegar em mim eu draw né porque eu tô esse cara não tem gosma esse cara não tem gosma ah não é que a imagenzinha parece ser a mesma mas ele é só um draw mais do lado a varinha de gosma era um dos caras lá com nome beleza nesse momento você vê que o ginjar é que se esconde atrás do bagroque ele aponta assim pro draw e usa um negócio nele opa porra aí sim usa um negócio nele sucesso teve sucesso ah não ele passou porra eu pensei que era sucesso do ginjar só um minutinho mano o hunt vai matar os dois olha essa cara de mania o draw começa meio que se parece que entrou alguma coisa no olho dele e volta pro combate blindness gimbal vou procurar as coisas por aí ação completa também fuçando draw 2 ele meio que saca a espada e vai na direção do bagroque ah que legal ele te ataca acerta HP de nível 1 ele pega e solta ele corte mano não foi nem metade da vida do bagroque olha isso bagroque ele é bruto tá eu consigo mover esse cara e jogar pela janela sim faz um se você vencer no de dois testes pra você conseguir se mover com ele e pra você conseguir empurrar tá vou passar nos dois tá primeiro pra mover tá vamos lá atleticos mesmo né os dois eu acho que você bateu ele num soco velho não andou ah filha da puta ele se solta na hora ele ele se solta na hora ele se solta filha da puta o que que sobra pra mim agora eu já fiz minha ação ação bônus você tem isso pode ter que esperar a vida é verdade você é guerreiro né sacão de wind ele é fighter caralho tá de barba não é bárbaro não é bárbaro se fosse bárbaro já tinha dado fúria e matado os caras é eu já tinha tirado todo mundo lá embaixo porque vantagem em tudo tava segurando cada um por uma completa rapida o second wind ele é um um d10 é um d10 mais constituição não é só um d10 eu acho que é só um d10 mais nível de guerreiro ah que legal não peraí filho rola ainda não caralho muito apessado tá ah tu vai fazer o power ali ah dá lá é só um d10 é um d10 mais nível de fighter ah só o item mais nível de fighter vai ser um d10 mais um 10 mais 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 fighter caralho mais fighter que merda beleza rola ali dá o cliquezinho lá ô Felipe como eu já tinha subido na primeira round no segundo round eu já não achei nada não tá aí curou não você já tinha subido só que você tinha feito total situação você parou na beiradinha da escada você deu double move pra chegar lá mas agora nesse segundo round meu agora eu tava procurando eu não achei nada não não você tem situação completa calma é que quando você chegar agora você vai ter acesso ao que você quiser agora tá é que literalmente tem bastante coisa eu vou passar uma listinha pra vocês depois Laufer eu vou passar a carinha toda dentro de volta é eu vou fazer isso cara peraí caraca eu quero ajudar o se eu fizer isso se eu não matar ele ele tá no bico do corvo assim eu olhando pra ele não mas se você acertar ele vai tomar d12 eu vou colocar o hunt pra cá porque ele vai causar cobertura pro Laufer então eu vou colocar ele pra lá tá é que ele não seria um problema pra vocês passarem mas pra alvo a distância sim não mas é que não é uma magia de ataque é de save não é tem que ter visão tem que ter visão completa não completa não não tem que não mas eu não vou não ele não tá mirando nada porra é contra save ah mas de qualquer maneira não é um projétil ah é verdade que eu já dá puta sucesso e o foda é que se passa não se toma nada nesse save é can trip é can trip mas porra um d12 ia ser brutal é muito bom beleza nada tá eu consigo daqui eu consigo ir até lá 5 double move 5 não sem double move vai parar esse meu turvo ali um pouquinho mais é mas eu tô pensando se eu aí se você parar as minhas torres aí daí traga então então não vou ficar aqui de novo é o def também ela para ali aguardando o charme também o sarif ele meio que ajudando vocês a fuçar as coisas ele já meio que fala encontrei espada ele já pega e já joga uma pro pro beleg e uma pro parame guimbo porra é pro game vira a porra da caixa no chão chuta tudo pra escada abaixo a caixa que ele abre ele já chutou eles estão com escada abaixo é fica aí dependendo o cara subir pra buscar arma pau no cu ele pega e também já joga duas espadas lá embaixo você só vê aquele clim 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 lá embaixo e algumas adagas já foi era pra tá chovendo arma nessa sala é ele anda só até aqui também imagina ter alguém subir na escada bem na hora assim o machado na cabeça o hunt ele já meio que já vê a espada ele já pega uma e vai pra cima do draw dois e ataca o draw dois já era e não acerta seu porco o bubido ele mas meu Deus o que está acontecendo precisamos fazer alguma coisa logo e fica naquele desespero lá draw um ataca o bagroque de novo precisamos fazer alguma coisa e não faz nada é aquele super gêmeo de lado tem nisso o hunt quando ele pegou a espada e atacou o draw dois ele levou uma espada pro bagroque jogou pro bagroque o ataque do draw é é é morrigan é eu tenho eu eu tenho cobertura né alguma pelo menos mas acho que eu vou atacar mesmo assim eu vou mirar nesse aqui que está encarando o badrock que eu consigo ver melhor e vou mandar um ray of frost boa opa mas tem tem cobertura né não só tem no caso do bagroque do hunt tá no menos dois né cai pra quatorze não pega quatorze não pega então é isso aí beleza morrigan assim que você meio que observa essa sentença do draw e frost você meio que de repente sente um cheiro de caatinga fora aquela barulheira toda dos bichos brigando vocês ouvem gritarias de élficas vindo do lado esquerdo lá você olha para a direita cara e de repente você vê aquilo puta que pariu meio que dando aquele cheiro para o alto e eu ia para o lado e veio todo mundo ali e meio que já se eurissa já e parte para cima de vocês puta que pariu o que aconteceu? será que esse cargófito lá na cargófito o Felipe era uma short sword que ele jogou para mim? yep faz uma rolagem de ataque normal eu vou adicionar ela aqui eu puxei pelo livro pode fazer isso mesmo Beleg Beleg no tempo que você encontrou as coisas já vou rodar o seu e do Guimbo já, tá? tá vou mudar para vocês a listinha de coisas maravilhosas que vocês encontraram é isso aqui maior gorteira top term uma máquina de fazer crepe da Cisla que valida é pesado essa daí não é? é armadura média média é média mais pesada que tem pra mim seria bosta essa também que eu queria ela vai causar desvantagem em Stealth não, não, não a Shirt é a mais leve das médias é? o Caltrop é aquele espetinho é aquele espetinho que ele joga no chão que ele é bom beleza então tá mas por enquanto atalha as coisas é, tem bastante corda tem 400 pés de corda opa 400 pés de corda é, até chegar sim e dois martelos e duas coisas com vários iron spikes sabe? pra você poder ir batendo a corda na parede não, iron spikes é aqueles de chalada de chão? é pitão é, não é pitão é iron spikes tá bem, de qualquer forma cara, eu já puxo assim um hand crossbow uma case de de flechas e mano, meio que pulo de cara assim de cabeça no buraco enfio a cabeça no buraco com o hand crossbow assim, de ponta cabeça e dão um tiro nos caras ah não, desculpa iron spikes são os espiritões mesmo é, eu entrego o hand não, não só aquele negocinho do chaco não são literalmente como assim um hand crossbow só? tem que ser double porra é, é é, não, mano e aí, beleg então, você não viu eu, mano, eu pego pulo com a cabeça assim, já segurando e dou um tiro nos caras ok, faz o ataque você adiciona na minha ficha não é o meu anão lá, né porra não tem beleg não tem um an inventário é só você quebrar o teco da caixa e fazer o seu negócio mano com um pedaço de couro pronto então, ele já vai já dá um tiro no que tá mais não, o que tá mais ferido teria a cobertura dos outros mais ou menos ou ali pelo ângulo eu consigo acertar ele você tá de cima? tá eu vou nele, então caraca, mano eu ainda tô me acostumando aqui com essa porcaria prefiro arcos prefiro arcos essa merda qual é a sua ação? o Jinjar ele é com a da guia ele já vem por cima aqui, pai espeta o drone onde que tá essa porra acerta esse dano caralho o cara é muito foda você vê que ele sempre se me assim dá aquela furada na garganta do drone começa a agonizar em sangue e cai na frente de você encancha o rapaz daí nisso ele meio que já anda pra cá de novo e ataca o drone de novo o drone de baixo caralho já sabemos que é bom no grupo isso aí vale a pena só valeu matou todo mundo já dano e oh fuck peraí cara tem de que ataque cara tem de que ataque meu irmão de que ataque com dois ataques velho caralho que apelo mas é que ele não deu no primeiro eeeh agora não ele tá falando de rogue rogue não tem das ataques tchim tchim daquelas espetadinhas assim o cara é multi classe velho gimbal caralho eu gasto o round catando as coisas não relacionando o movimento mesmo tá eu vou catar uma armadura de couro dele uns negócinhos de jogar no chão caltrop vou chegar a cabeça de baixo e vou soltar um frostbite lá no bichinho desses aí beleza eu tenho que clicar nele como que é o frostbite é o frostbite é só VS lá na sua ficha lá tem o dadinho e sanguinho clica no dadinho e arrasta em cima de quem você quer acertar qual que tá morrendo é o que tá com o Fernando né é o de baixo é só dar uma barrinha de vida mesmo tem uma barrinha vermelhinha baranho mas o outro morreu ou não? morreu ele falha pode rolar o dano é só clicar no sanguinho não clica no sanguinho e arrasta em cima dele 3 de dano não tá vivo ele tem desvantagem no próximo ataque beleza tá bem que já bem moído já cara já meio que tá meio que fraca assim e já olha pro ront que já tá na frente dele olha pro Jinjar que tá atrás ele tem que acertar o Jinjar é uma desvantagem né é quando dá certo se ele falha né ele tem que fazer um teste resistência a construção na verdade peraí é desvantagem ele tem que fazer um teste resistência e construção se falhar na resistência que ele toma um desvantagem de dano na verdade ah não é não é não mas ele já fez o save ele falhou tá ali ó save 7 versus DC 10 tá mas ele levou o dano e aí ele toma tem algum efeito controverso foi do ataque que ele fez na hora não mas é o mesmo não é duas coisas diferentes ou é dar o dano e o efeito ou nada tá ligado é não então ele falhou ele recebeu aqueles 3 de dano desvantagem no primeiro ataque tem desvantagem no próximo ataque que ele fizer e acabou de fazer com desvantagem acertou o Jinjar ah porra e agora o dano do Jinjar caralho nem mexeu a gente nossa tem um set de dano e nem mexeu o cara tá nível com a 5 é o cara o Jinjar é bom mano quem tá soltando a gente é ele e aí eu consigo eu não consigo mais não ver agora golpe por que meteu porrada nesse bicho hein você tem uma espada na mão fi e mais dois tá vai com mais dois pia ali embaixo e faz a jogada leve flanco menos 5 mais 10 que quero mais 3 levels aí ainda não ainda não tá nível 4 é esse aqui né caralho 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 os cara tão inspirado hoje ah eu coloquei menos 2 vezes mais 2 eee eee e aí nossa caralho cortou o cara no meio aí dou aquela fincada assim puxo e já olho ali pra escada o que mais vocês acharam o que mais vocês acharam o que mais vocês acharam e quando vocês estavam conversando uma vez do Laufer e a Morgan a conversa dos 10 minutos foi pro caralho eu eu parei ali perto da escada tem bicho vindo ainda cara não acabou não falando do limite de 10 minutos não tem diferença eu não sei que tem bicho vindo o Mayhem o caos já começou quando a gente saiu assim eu posiciono perto da escada ali também eles no turno ali beleza como é que eu faço pra medir a distância é acho que os dois botões do mouse junto mas acho que assim eu não tenho o mouse não pode arrastar o seu mesmo ele já calcula automático 40 60 nossa eu quero medir 60 feet 60? puxa do teu token eu to tentando mas não vai 30 dá certo e ir no bicho 30 30 cara eu vou eu olho assim pro cara e aponto pra ele e só falo assim fuja e eu pego e casto o comando casto o que? comando comando mas mas é só verbal é linguagem é linguagem é linguagem também eu acho tem que entender eu acho que precisa entender pra comando eu tenho que ler isso ai você pronuncia uma palavra de comando pra criatura que possa ver e não não surte efeito se for um morto vivo ou se a criatura não entende a sua linguagem vai ele entende como ele entende como fala isso ai meu deus o que que eu falo? eu acho que não cola eu falo em underduck undercomo undercomo boa boa ah obvio ah se você falando de undercomo é obvio que é a melhor escuta ele entende você vê que ele ing 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 o que que faz? cara ele não faz nem save ele falhou o save é? eu joguei nele aham falhou não apareceu no chat efeito prone essa dai aplicou o efeito ah não lol não rolou não eu vi que ele apareceu efeito prone ali no direto já no coagoff pera ai então tem que pegar o simbolozinho de dado não o simbolozinho de efeito não mas o simbolozinho que tem aqui no comando é só um bonequinho ah é só o dali o dele não tem o save esse comando mas deixa que eu faço aqui é cons né é sabedoria é acho que é sabedoria é sabedoria é sabedoria 8 não não caim 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 e ai? o problema são os outros 11 com a argoth que dividem a sabedoria ah mas pô pelo menos um foi ai eu fico aqui cara porque a galera vai ter que passar pela ponte e se eu ficar no meio da ponte eu não vou conseguir fazer nada beleza ai o death ela já meio que da aquela corre corre passa pela ponte e você falou fuja seus tolos ela acaba ali passa ali certinho o beleg fala o beleg fala you shall not pass o char para ali o sarif o char para lá ele começa a se equipar com algumas coisas não numa aventura numa aventura do diego eu mandei o you shall not pass na real eu ganhei até inspiração eu tinha aquela magia de túnel de vento do mago não mas eu mandei um fuja seus tolos no corredor ai os caras ficaram tudo batendo no vento ali tentando passar you shall not pass foi os ghoul foi foi um dos tolos ok o sarif ele vai se vestir com uma shine shirt ou porra porra vai pegar um hand cross e um short sword só uma coisa ninguém da pra pôr armadura agora não ele ta colocando lá ele não ta tendo combate é que a armadura média leva 10 minutos 5 5 minutos 5 minutos a média é 5 ele ta fazendo o tempo dele nisso ele ta fazendo o tempo dele nisso o turvy e o topsy entram esse cara não vai pro lado esse cara não vai pro lado o topsy também o whatever o que ele vai fazer eu to descendo com as coisas lá pra galera to já jogando lá em baixo eu peguei a minha crossbow aham show eu joguei as coisas lá pra galera então tipo não precisa subir lá em baixo eu pego um shield e uma shine shirt o bopido ele da aquela coisa na ficha que o sleep tem como puxar de algum lugar na livraria no botão direita no botão direita no botão direita não tem itens não pra vocês? ah pior que tem aqui também clicar itens pesquisa o nome do item Felipe se você quiser não é ali em cima de armor e weapons eu quero eu quero as bolts envenenadas dos draws lá de baixo vai pegar deles? vou então você desce não vai pegar nada dela desce você jogou tudo que tinha lá em cima pra baixo é mano eu virei a caixa lá em baixo basicamente eu vi que tinha a caixa eu vi que não tinha nada quebrava eu virei a caixa lá em baixo ok vamos jogar tudo lá então só pra finalizar então Morrigan eu corro pra dentro da sala também Cristo tchau 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 eu vou catar uma bolsinha dessa de o que eu pegar eu vou jogando na minha ficha aqui Beleg você pode registrar 10 dardos envenenados tá? tá eu quero essa mais alguma ação? 10 dardos envenenados o ammo que eu marquei aqui é o envenenado o resto é ah não peraí não tá eu tenho 40 bolts normais eu peguei 2 das coisinhas lá e eu peguei 10 envenenados eu peguei uma armadura de couro e uma espada e duas espadas curtas beleza vocês tem que racionar aí já tá? não 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 real espada curta tem pouca cara eu pego uma espada curta e uma daga vou pegar esse textinho aqui a única coisa que eu peguei foi uma bolsa de caltrops eu também peguei uma bolsa de caltrops não e eu já peguei a corda assim eu já falei quem tiver aqui com a mão solta já vai emendando as cordas bem 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 agora o esquema é o seguinte alguns vão ir colocando a corda pra gente descer emendando ela enquanto que a gente tenta recuperar os itens aí do do clérigo deixa os NPCs emendando a corda e a gente vai lá sim o que vocês acham? mas eu vi que Jindyard luta bem Jindyard teve com a gente Ront também beleza eu tenho certeza que o caso de peixe aí vai amarrar a corda feliz tá, vamos lá da 6 Shine Shirts uma tá com o Sarif tá então já tem um total de 5 agora uma tá comigo outra tá com o Bagrock guarda uma pra mim Felipe eu consigo pegar um improvisar um bordão lá com a corda de madeira gente, cadê o Laufer? acho que ele ficou pra trás peraí só um minuto a gente tá em round de combate ainda? ó, eu só digo uma coisa toda ação de vocês é contabilizada eu fico com uma daga se for pro Jindyard ficar sem Shortsword eu dou a minha pra ele calma aí rapidinho, peraí não, é porque eu tô perguntando eu tô perguntando pra saber se eu posso andar eu tenho que esperar o round de todo mundo é... Shine Shirts um hand crossbow já menos e uma Shortsword já menos tá, isso que tá com o Sarif beleza agora, Belek, o que você pegou? alô, alô? eu peguei, vamos lá eu na verdade desisti da daga eu vou de um escudo e uma espada curta tá eu tenho e quatro Shortswords e tem uma Steaded Letter uma Steaded Letter sim, também com o Bagrok já tem uma Shortsword com o Ront também então só sobram duas e... uma Dagger tá com 10 em 10 né se cada um de nós pegar uma cada um sai com um uhum e ainda sobra beleza tem armadura pra carai é, você consegue... você consegue adicionar o Poisoned Bolt no meu inventário? ou... ah, eu vou puxar ele agora ali deixa eu ver esse aqui se não tiver eu crio pra você lá é, não tem, não tem esse item aí eu gostaria que você criar só pra... os outros eu vou adicionar não, pega um de Bolt normal e troca o nome dele pra... Poisoned... mas aí o Felipe vai ter que lembrar o que faz não, eu crio pra você, relaxa o que eu crio só marca lá, tipo esse aqui tem no inventário depois eu adiciono lá nos munições é, a descrição ele pode botar dentro tá pode... o Laufel e o Shushar já vão lá pra dentro, tá no momento que você tá indo por último Laufel mas naquela corda bamba cara, você vê mais 3 com a Goff corta a ponte calma Felipe, só uma coisa pouca gente pegou Bolt quase ninguém pegou Hand Crossbow, né? só o Sarif o Sarif pegou... é... são sacos que tem, se não me engano? são 20 sacos, velho então eu vou pegar 4 sacos cada saco tem 20, tá? o Sarif pega 2 tá, eu vou pegar 4 sacos, velho 18? você vai ficar 4? eu tô com 4, se não 80 tá então 14 sacos sobrando ainda beleza só que agora a questão é vocês não tem mochila como é que vocês vão ficar carregando esses sacos? não, mas é que esses sacos é tipo javas, tá ligado? só eu ponho 2 em cada ombro ah, tá beleza e aí? tá, eu chego na porta e falo tem mais... são 3? 3 tem mais 3 daqueles monstros chegando a gente pode fechar a porta aí ou talvez derrubar essa ponte mas vamos logo aí eu vou passando pego um escudo e vou ir pro outro lado eu pego um escudo e passo pro... vou em direção a outra porta lá beleza eu vou te acompanhando então e a Morgan também vocês vão fazer o que com a porta daqui então? eu falei pra eles fecharem a porta ou derrubar a ponte mas eu tô querendo ir direto lá pra outra... derruba a ponte derruba a ponte mais garantido é o death então com uma da short sword que ela pegou então só tem mais uma sobrando agora ela pega tem tem e a ponte cai pronto pronto não existe mais ponte não existe mais ponte não morre a gente tem que torcer pra... pra lambir de goiada não tá no quarto é aí aqui da porta eu vejo alguém ou Felipe? quando você abre cara só vê aquele corredorzão mas nada a ponte zona eu falo vamos vamos e só por um detalhe é quando você tava passando a ponte ali em cima com um pouco de calma vocês viram o corpo lá do aquele quagoff derendil que foi jogado cara tá num puta casulão mano carai não caia na ponte ô Felipe eu peguei um escudo tá no meio do caminho saí correndo peguei escudo e saí correndo eu... quatro chutes tá tá chegando a ordem da... da sequência ali não é isso que eu vou me perguntar quem vai pra lá buscar os negócios quem vai ficar aqui nesse cômodo então não a gente não vai ficar nesse cômodo não eles vão ficar aqui no canto já pondo a corda pra gente descer entendeu eles estão pegando a corda e fincando ela com estacas ah ou amarrando ela bem amarrada na ponte pra gente poder descer entendeu é melhor ficar com a estaca no chão é são quatrocentos pés de corda cara a gente consegue descer uma boa quantidade 10 eu passei o tamanho em metros quanto se dá 100 feet ai merda puta é verdade é mais ainda porra é duzentos metros de corda é mais é mais não é dois feet e feet a gente anda nove metros são quatro cordas de trinta metros cento e vinte metros puta não é tanto assim é ó adiciona mais aí a ponte a ponte dá o que? 10 não é pouca a ponte era sessenta não era? é vocês terem que pegar e desmontar a ponte a ponte não dá tempo gente esquece isso é um terço do caminho tá eu eu vou equipando a corda de chanches mesmo assim a gente pode pular na se a gente pular na teia com a corda de cento e vinte metros metros? faz diferença porque da teia até o chão são duzentos metros é mas da teia até lá a gente duzentos metros a gente não morre o problema é cair quatrocentos metros é o problema é cair na teia entendeu? eu sei eu tô equipando a chanches ali então a gente pode também meio que jogar os corpos dos caras que a gente matou num canto pra distrair nas aranhas lembra que eu posso queimar a teia? tipo eu acho que a gente pode pular com os caixotes e eu queimo a teia a gente cai o resto eu também acho que dá pra fazer isso duzentos metros não é tão ruim é cada um lembra de pegar um caixote pra você pular aí junto beleza mas vamo logo vamos tentar recuperar os símbolos sagrados ali separem um caixote pra cada um e vamos quanto que dá cinco minutos em rounds? cinco rounds metade e cinquenta rounds cinquenta rounds cinquenta rounds tá o sarif só vai ficar disponível a partir dos cinquenta e cinco rounds o round de cinquenta e cinco bosta o baguroc também né? o baguroc também eu vou equipar cara que não vai ter como levar esse troço aí na mão round de cinquenta e cinco você pegou uma estuda de uma shine? não eu peguei uma shine um shield e uma uma shine shirt e um shield tá você vai ficar pra trás então mano? ah vai todo mundo? pelo menos a gente precisava de você pelo menos ou é você e o Jinjar se você é o Jinjar a gente vai falar beleza é é que eu é que na verdade eu não sei como é que é uma tipo a shine shirt e aquelas camisas de malha né? cinco minutos velho cinco minutos pra se vestir é uma armadura média não é que eu digo teria como eu levar ela? na mão? teria mas daí você vai ter que lagar em combate você ficar segurando ela que literalmente é o peso então eu vou levar ela na mão um pouco porque aí você não vai conseguir levar o escudo junto tem que dizer escudo e espada ou espada e não mas os caras podem guardar pra você mano tá então eu deixo a shine shirt pros caras guardarem e vou com o escudo e espada então bora deixa na merada da ponte ali naquela camessagem não é que você voltar você pega né tá então eu quero saber duas coisas quem vai lá entrar nesse negócio aqui e quem vai ficar arrumando a corda? não todo mundo vai atravessar a ponte pelo que eu entendi isso isso só que quem vai entrar é o beleg o honte o laufer né que tem o símbolo sagrado dele acho que o gimbal também quer ok eu vou eu vou é a Morrigan que acompanha é o Jinjar também eu peço pro Jinjar vim também que ele é bom então vai o grupo e o Jinjar pronto essa ponte como eu já dito é uma pessoa só de cada vez mas chegando nessa parte aqui dá pra andar em duplas tá? no máximo é pra Eudeth se armar também tá? ela fica pondo armadura boa lá pra ela beleza então ela também tá se armando e fica só disponível a partir dos 55 beleza então ó vou separar assim Eudeth e Sarif estão indisponíveis tá? esse merda tá que isso tá mas eles estão indisponíveis do lado de cada ponte só lembrando não eu gostei já que ele tá aqui eu venho aqui e dou uma cabeçada nele tô brincando quando vocês veem que estão ali vocês veem que o Peter pega uns crossballs e coloca na mão vem eu estou disposto a ajudar tá com um crossball numa mão e uma adaga na... eita esse cara é bom mano vamos Jinjar com um double move dá pra passar a ponte tranquila tá tá então o Topsilter vão ficar junto ali o Xuxar não vai fazer nada o Ront ele vai também ou não? o Ront vai marquem minhas palavras mano o Xuxar é o monge nível 15 velho o Ront vai o Ront vai então vai tipo não bota o Ront pra ele se equipar também mano o Ront não se equipa em nada com nada ah ele não não quer vai tipo a parte inteira vai o Bupida e o Jinjar vão o Stu vai ou fica? o Stu fica o Stu fica e o Ront vai com vocês? eles vão vir pra cá trazendo caixa velho todo mundo vem pra cá trazendo caixa enquanto a gente tenta escola de escola tenta levar eu vou trazer caixa eu vou trazer caixa eu vou trazer caixa eu vou trazer caixa o Felipe você pode considerar que cara pelo menos acho que você pode considerar que passou 10 rounds né? Não, exatamente o que eu vou fazer Porque eu, por exemplo Eu coloquei armadura leve, acho que todo mundo Não, beleza Porque eu quero saber do seguinte Eu quero saber quem vai entrar lá Se tiveram a ideia de entrar e buscar Enquanto todos iam pegar as cordas Não, mas quem vai pegar as cordas? Olha isso Xuxar, topsy, turve E Pra ajudar os caras Bupido, topsy, turve e Xuxar Os mais fracos pra bater o bagulho na rocha Cara, tudo opina não O Xuxar não é fraco O Xuxar ele não se nega a fazer qualquer coisa Ele tá sentado lá Eu fico ronte Então fica aí então Tá tudo bem Agora se recusar a bater martelo É já pau no cu mesmo É, eu concordo Vai se fuder, Xuxar Traçam o grupo dos cinco Rontes e demais Eu tenho algum respeito por ele Tá Então Vamos lá, vou posicionar vocês ali Faça a posição de vocês pra ver ali Que vocês vão ficar Eu tô ali Vou deixar isso aqui que eles não tem medo de se arrumar O Xuxar ele vai ficar realmente na ponte O topsy, o turve Juntos Eu vou abrir a porta Não, cara Faz um Faz um Perception antes Não, então Mas tu falando Vou abrir a porta Desgalinha Antes de entrar Faz um Perception É o que eu ia fazer Como fazer antes de entrar? Eu não quero fazer Perception visual Não, mas faz Perception auditivo Tá cheio de barulho Tá tendo um ataque Não consegue ouvir barulho Vocês tão ouvindo só o barulho Dezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Ainda tão correndo Alguns momentos Você vê que os bichos Vem e batem Esqueci desse detalhe Esse outro cara não é bom em stealth não? Aquele level 10 lá? De india, mas o problema é que não tem nada Bota ele pra fazer o stealth aí, pô Mas não tem stealth, cara, quando a gente abrir a porta vai ser porradaria Se tiver alguém Puta, o servidor vai cair também Ah, acabei de comprar, comprei um Kindle na Amazon Velho, é muito bruto o Black Friday na Kabum, velho Tava vendo aqui as peças Eu pensei em procurar uma coisa Não, ele esgota muito rápido, velho Tipo, num boom, eu tentei, tentei Tem algo legal Galera fica no R5 Não, é porque tem um E depois decide qual boleto vai pagar e qual não vai Ah, é tipo, compra e depois... Compra no boleto e no boleto você tem Acho que três dias úteis, não é? É, é real, mano Que filha da putagem isso aí, é verdade Que aí ele gera o boleto, garante o desconto e depois... Olha aí, voltei Será que vai cair a Rosario? Não, não, eu tô aqui ainda, só precisam conectarem já Só nem conectar de novo Qual que era o código mesmo? É King alguma coisa Não tá salvando mais o meu Não tá salvando mais o meu Tá aqui no negócio do... Do Storm King É que esse monte de stop e música já... Aqui ó Tem que fechar o software e abrir de novo? Não, não, só conectar de novo É, o meu só tá loading, please wait Ih, meu, eu devo fechar o programa aqui O gimbal tá conectando de novo, tipo... Desconecta e conecta de novo Vou ter que fechar e abrir de novo aqui, né? O meu bugou, eu tô nisso Felipe, vai passar muito não, né? Não, não, cara, eu quero terminar o mais rápido possível Só se vocês lembram Com essa queda aqui, mas eu tô arrumando aqui Vamos conectando O meu tá tentando conectar aqui Vocês conectaram e me dêem um toque, tá? É, o meu... Tá só no loading, só Hum, beleza Eu vou estar conectando também Conectado, na verdade Eu já entro Eu vou fechar os plantas e abrir de novo aqui Conectado 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 Já tá aqui Já tá aqui Você joga o mapa aí de novo? Claro Beleza O Beleg, tá ouvindo? Beleg, tá mutado Tô aqui, tô aqui Tô aqui Assim que você começa a mexer, cara Na... 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 Por favor O melhor lo... Você abre, cara Você... Terefino Você Terefino Os seus olhos se adaptam Para o ambiente roxo Você vê que é uma grande estátua de Loth E Todo o ambiente tem um carpete roxo Algumas almofadinhas de orações E no canto direito Um grande aglomerado De almofadas Um monte mesmo, várias empilhadas Como se fosse um depósito de almofadas E do lado esquerdo é uma escada Alô Do lado esquerdo tem uma escada Eu falo para ele Depois de junho E eu entro Quando ele falou que tem um monte de aglomerado Eu falei, ah meuzinho Beleza, e aí? Eu vou subir a escada Descer Descer, vou descer a escada Beleza A escada está aqui, tá? Não, não, uma coisa Pensando, mano Tem uma estátua de Loth, né? Tem uma estátua de Loth Eu falo para ele, me passe o martelo E eu espero me passarem o martelo E deixo o grupo ir agir Eu vou inventar essa porra Quando você começa a olhar A estátua, você vê que ela é bem polida E cara, os olhos da Loth Já que são aqueles seis olhos de aranha Mano, são seis rubis negros, cara Fileiradinha assim Olhando assim pelo brilho do roxo Se mistura E falta virar uma lâmpada É, não me interessa por ouro A aranha tem nove olhos É, não, desculpa Esse aí é a contagem Mas... Seis são três Quem está com o martelo? Eu estou com o martelo ou não, né? Não Eu vou entrar, cara Quando ele falou A barra está limpa Eu falo dali Gimbal, me ajuda Me passe o martelo Me ajude a achar o saco que você viu Eu pego, entro Tá, eu vou entrar também Eu entro também Mas eu fico esperando me passarem o martelo Eu fico esperando Ficar atravancando a porra Então, não, por isso que eu falei Só vou entrar só para te sair da porta, tá ligado? Tá, eu tento procurar aqui Você vai acompanhar, Gimbal? Vou acompanhar o... Vocês, quando estão entrando, cara Tem a escada para descer Vocês veem que é um aposento na parte de baixo Que até que é meio aberto Quando vocês começam a descer Vocês são superendidos, cara Cara, que surpresa De repente, o aglomerado de almofadas Começam a se tremer E começa a desmoronar E começa a surgir uma criatura, mano Caralho, ele já tira uma espada Puta merda Cadê o Gingiard? Cadê o Gingiard? Caralho O Gingiard está, tipo, ali no cantinho da porta Você pode entrar! Entra aí, tá aí, Gingiard É o cachorro da mulher Iniciativa de novo Para rolar de novo ou é para entrar de novo? Para rolar de novo Ah, é bom Combate, combatezão Que ótimo Nossa, meu pingou no 17, irmão É que eu dei sorte Então, mas o... Não, rolou Subir na vida Quer dizer, na iniciativa Ainda bem que não tinha rolado, hein Como é que eu vejo o meu slot de magia? Ah, lá nas actions Tem o spare slot, que é um ST e duas bolinhas Quando você gasta, você já gastou um comando, né? Você dá um clique em cima das bolinhas Ah, eu tenho que clicar, tá bom É Você marca ali, quando você marcar as opções de spell nível 1, somem Tá bom, entendi É que eu achei que ele marcava sozinho Não Beleza E... Combate, Gimbal Pior que eu vou ter que guardar essa magia para depois Mano, eu estou pensando, cara Será que pode dar algum rolo, destruir a estátua? Foda-se, irmão Cara, tem uma areia gigante na tua frente, irmão Calma, depois, mano Tipo, deuses são meio cuzões, tá ligado? Só com quem acredita, agora vai Vai, Gimbal E o Caster também? Sim Ele é Trader Ah, é Eu estou achando que ele é Ranger, tá ligado? Estou viajando aqui Você conhece os amiguinhos da party? Boa Ah, que merda Ah, não Boa, pensei que tinha Passou Só que não é pra gente É, é real Não, retira pra trás Beleza Vamos acertar ela Ele avança aqui Eita porra E vai e volta Ah, que merda Ele é forte, mas não dá pra contar com ele E é o Def, tá lá Eu estava trabalhando Morrigan Beleza Frost Ray Nessa aranha Eu vou congelar a areia Areia, areia, areia Nossa, que nojo Caralho Nossa E eu começo a descer a escada Beleza Beleza Assim que você desce Assim que você desce Assim que você desce Onde que está a escada Que eu não consegui enxergar Essa é uma lanchinha preta Ah, tá lá Eu queria que tu desce da escada Só um minutinho Só um minuto Vamos ver o que tem embaixo Nossa, tem muito negro Cara, quando você desce Só um minuto Só um minuto Tá Assim que você desce Você Vê um puta de um aposento Aquelas camas Cheias de almofadas Parecendo aqui de arém Uns vés que cobrem Como se fosse uma Aquela Tudo roxo Tudo roxo Como se fosse aquela casa bem de puta Tá ligado Você nota claramente Que é o quarto da Ilvara Tá E você vê um puta De um baúzão enorme No canto da sala Puta merda Ah Achei Beleza Beleg Eu Cara, o Laufer Eu vejo que o Laufer Estava meio encrencado Assim O Beleg Meio que Vai aqui pra cima Tirando o escudo E a espada curta Ele meio que Empurra o Laufer Pro lado Assim Fala Se proteja E meio que Tenta chamar a atenção Da aranha gigante Ele entra em esquiva Você entrou em esquiva Entrei em esquiva É com desvantagem Desvantagem Ataque O Char mantém O Char mantém O Topsy também Bagrock Eu olho lá pra dentro Deixo a porradeira Eu deixo a Não sei se eu tava com a Change Shirt ou não Deixo a Change Shirt no chão Aqui caso E vou Com a espada curta E estudo Batendo no escudo A Change Shirt Tá que nem naquele negócio De levar terno É a Change Shirtzinha Segura E eu vou meter a porrada Beleza Bate aí Vou tentar Recusão Recusão Esse maluco machuca Oito Beleza Eu vou correndo Eu vou correndo Aqui ligou Porque lá A aranha gigante Ela tá aqui Eu dropa A Change Shirt no chão Puxa o escudão O escudão já tá na mão Quer dizer né Eu vou correndo Com o escudo na frente Na hora que eu chego Deslizando Com o escudo na frente Eu só dou aquela estocada Na área Eu nem puxo E ficou com o escudão Na frente Beleza A Hunt mantém lá A aranha A vez dela Ela ataca É Uma groc Falei que atacou Ah porra E Tá aqui Errou Ela escudada Na cara dela Salam Luta O Samwise Lutando contra Larak Laufer Ela é grande Suficiente Pra passar Nessa escada Não Então eu vou Fazer o seguinte Eu vou Pena longa Eu vou fazer Pena longa Eu vou até a escada Assim Aí eu falo Eu não vou deixar Vocês pra trás Aí ele pega Assim Eu junto as mãos Fala Venenos Faça com que ele Escute a sua voz Aí ele pega E joga De novo To the dead To the dead D12 Se ele não passar O jogo Você Passou De caçada Aí eu Fico lá Embaixo Na Escadinha Sentava na área De ameaça Sentava na área De ameaça É Verdade Ah é verdade Então eu deixo aqui Esqueci desse detalhe Não É Assondada 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 Você não avisa Que vai levar Do ataque Não Eu já ia Fiquei confuso Vai descer Ou não vai Vou ficar Não vou usar De perna longa Vou manter a amizade Então vai Manda aí Ataque Miiiio Não Você não devia ter falado Manda aí Cara Pariu Toda vez Ele vai descer a escada Com a cara No chão O corpo Vai descer a escada A alma vai A alma vai Caralho Deadly Nossa Caralho Heróis Não 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 Mas o do GM É É É É melee O melee Seria o Primeiro Não 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 É o formato Do dano É o piercing damage O piercing damage Eu também Through the heart Caralho Descer 1018 Senão Você falha Você perde Caralho O problema É que isso é uma falha Automática no save Crítico Não Se ele cair Se ele cair Cada rodada É normal Só que se ele falhar No save de constituição Ele toma dano Toda rodada Que é uma falha É o death save Mas a gente tem que te levantar rápido Como é que eu faço É só jogar o constituição Vai na sua ficha E tem os Nossa Não Não é cheque É save O cheque é do lado esquerdo E o save do lado direito Olha a colher de chá Ele não soma proficiência Ah é que você não tem constituição Não dá na mesma Eu tenho 3 de constituição Lógico que eu tenho Eu tenho mais 2 Mas tenho mais 3 de qualquer jeito Caralho Você tem 16 de constituição Ah não é tão pesado assim não Não é tão pesado assim não Não é boa Só que é bem melhor Do que o dano quadruplo O dano quadruplo Provavelmente Toma 1 em 4 do seu dano máximo Mas só dura 3 rounds Vou fazer a jogada de ataque de novo Só pra você não calcular o crítico Tá Mas ele acertou Só pra não calcular o crítico Ah é E não deram nem deram duplo Mano Você deu sorte Foi o melhor caso Agora faz outro save de cons Por favor Pra que? Ah o veneno Caralho Caralho Ah é real Boa Passou no Puxa Ah essa é a metade do dano De qualquer jeito Metade do dano 2 dados O telecab Contou o dano inteira Ah nossa E ainda fica com 9 Mas aí no Cara você precisa curar o gente Eu não posso me curar Você não consegue Por causa do Eu posso me curar Mas eu não quero gastar Você precisa gastar Porque você vai tomar 3 de dano No final de sua rodada E vai cair Mas eu não vou conseguir queimar Por que? Todo final de rodada Não não Ele recebe No final desse turno Ele vai perder O HP máximo dele Diminui em 1 quarto E depois de 3 rounds Isso só desaparece É tipo Em vez de ele manter os 11 Vai diminuir Só que proporcionalmente Ele tá com 1 dividido É só o HP máximo Além daquilo Então no caso Ele tá com 9 De HP máximo Eu pensava que você Perdia 2 rounds Não fica 3 rounds Perdendo 1 quarto Beleza Beleza Na vez Bupido Ele Ah Vamos lá Desgraçado Ele vem igual louco Em cima dela Na verdade ele para aqui E tenta tirar nela Como o Crossbow Ah tá Na verdade ele para aqui Da meia volta Acerta Boa Bupido E nem tem outro De segundo tiro Beleza Estu nada Estu é agora Que eu estou Viram um monstro gigante Estu salvo o dia Ele vira o Ultraman Tá ligado Isso E aí Diego Tá eu vou Aproximar do lado O Felipe Vitor Tá por aí Ele desceu Desceu Então eu desço Desço atrás Tô não brincando De Super Mario World É só descer no cano Um jar Tá lá ainda Tramadão de medo Eu falei Desceu Eu perco minha rodada Como? Deu desceu Já perco minha rodada Não Não Você pode fazer a cura Pode rolar Cura em cima do Nossa Do Laufur É magia cruel É magia cruel Ah eu Laufur É pro Grimper Gimplo Muito obrigado amigo Mas não precisava ter gastado Isso comigo Precisava de você Não sei se ajudou muito Mas O cara tá tipo Mano Mano Ver o Laufur caindo Todo machucado E o Gimbo já lá Caiu um saco de batata No chão Eu tava com a roupa mesmo E aí É Eu vou até o baú Antes de abrir Eu vou ver se não tem Armadilha Não Getty Getty Faz aí Investigation For fuck's sake Please Please Ué Não rola Investigation Você não vê nada Cara Mas você vê que ela tá trancada Não tá aberta Droga Tá trancado Com certeza As nossas coisas Estão aqui dentro Gimblo Transforma esse baú Num bastão E aí Só fez isso Vai querer tentar forçar Alguma coisa Pra saber Ao redor da sala Que É um quarto Muito caro Máxima coisa Mais foda Que tem o baú E as armas De vocês É nada Não parece Ter nenhuma armadilha Vamos tentar forçar Ele com a espada Eu não tenho espada Eu posso tentar Usar o meu escudo Escudo? É Não tenho arma Nenhuma Tô sem arma Caralho Desceram as pessoas Certas mesmo Você trouxe alguma coisa Gimblo? Eu trouxe uma vaga Será que sei? A adaga Eu também tenho Tenta abrir com a adaga Sei lá Eu grito lá pra cima Alguém traz uma espada Eles vão vir É com o ar Beleg Tem um beleg Só ouve Espada 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 Quem quer espada? A morga Gritou lá de baixo Porque você achou Uma espada Uma espada aí Eu tô ocupado Não Eu jogo minha espada Pra ela E luto com as Punhos Eu começo a dançar Em volta da aranha Eu venho até Dança de combate Quero dizer Tipo Eu vou mais uma Pra cima Pra eu pegar um frango Pegar um frango Não Pega Pô Cruza No meio Em large É só Horizontal Vertical E assim Não é Não Essa aqui Tá passando Por um quadrado Inteiro Ó Esse quadrado Aí Era só Literalmente Paralelo Pelas Eu acho Que não Era só Diagonal De um Quadrado Deixa eu ver De qualquer Horizontal E vertical Ela conta Entendeu Eu tô com uma espinha Na sobrancel Tá dando papo Eu tô Com uma espinha Eu tô apertando Uma espinha Exatamente Nessa região Como é que fala Em inglês Como é que fala Mesmo Que? Como é que fala Flank? Flank Flank Mas não tá Em capítulo de flank Não Tá na edição Mas ó Já aqui ó Imagem Regres O jeito Que eu tô Não É Será Não aplica Ele tem Literalmente Horizontal É que o bom Da criatura Ser muito É que ele Tem o benefício De ter Mais dois Quadrados Entendeu É aqui ó Tô mandando Uma aqui É Precisa Tá em lados Opostos Só que Esse mais um Eu não conto Não É só Mais dois Mais quatro Não Tá certo Precisa Tá em lados Opostosos Aquele mais Quatro Mais dois Ali Não Conta É que se tiverem Dois Dois O criatura Deve mais quatro Bem eu tentei Atacar Acerta Acerta Não 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 Dando de exemplo Só Mas é Assim que Funciona Tá Erra né É Nada Nada Se ele Nada Terminada Opcionada Bagrok Bagrok Se eu Vim pra cá Eu consigo Flanquear Com ele Ou não Não Porque ele não Tá na diagonal Não tem como Flanquear Se ele subir mais um Ele consegue Se ele ficaria na Aquinha Se ele entrar na parede É Não Um pra cima Que ainda é só Aqui ainda dá pra eu ir Não É Aí Agora tá flanco Lembra de marcar o mais dois E marcar o alvo Ela como Mais dois É Mais dois Tá Lá vai então Boa Mais nove A única coisa que eu fiz direito Eu sei se eu inteiro Ela foi empurrar o cara Foi mal Foi mal Ela morreu Tá Ela morreu Ela contabilizou mais dois a menos Mas ela Ela morreu de vinte e dois Só Porra Eu dói que ela Aquela escudada na cara dela Dói aquela gingada Assim pro lado Aí na hora que eu vejo Que ela tá se preocupando Com o Beleg Se movimentando ali Eu pego e dou uma espatada Bem na barriga dela E puxo a espada Ela já Bagrock me ajuda aqui Eu vou ajudar ele Vocês vão descer lá Bagrock me ajuda A virar essa estátua A espada Porra Eu já Era baixo Pra maurica Jogou A espada Porra A espada Do Blackrock Estão fazendo Móis forço Pra derrubar Lá A estátua Daí nisso O Gigi A arma Daquela cutucada No boot Aposto Que eles não conseguem Derrubar Daí pagagem Checa de força É um de vocês Dois com vantagem Vai Bagrock Eu ajudo Atléticos Na verdade Atléticos Então vai lá Com vantagem É nóis Segura Dezenove Cara Você começa a fazer Um puto esforço Derruba Mano Ela caiu Poupa Na Seguinte Na hora que derruba O impacto No chão Cara Ela se Ela se Quebra toda Mas não se Quebra por pedaço Como se fosse uma rocha Ela literalmente Se pica em Vários pedacinhos Quando uma onda Fazendo um puto som Que por um instante Cara O som que vocês ouviam Dos bichos brigando Lá ao redor Some E Bagrock Você se sente Com uma sensação Muito ruim Você e o Beleg Agora eu quero que Caralho Eles comeram o frango Da Nakumba As aranhas Estão Fora de controle Quero que Os dois Role um D20 Torce pra quem Tira o maior Por favor Tenho Felizão Porra Torce pra tirar o maior Meu Deus Tira o maior Bagrock Você está com uma sensação Muito ruim E Morgan Você está lá Com a espada Vai tentar forçar Me ajuda aqui Gente Faz um força Então Com vantagem Não Faz alguém que tem mais força Aqui Minha força é O Laufre deve ter Mais força do que eu O Laufre é 10 A minha 9 A do Diego é 8 A minha é 8 Porra mano Só Desceram as pessoas Corretas Mismo Cara Eu não Sou guerreiro Desceram as mais ágeis Cheque de força Vantagem Vantagem Ah Vamos lá Dado Pelo menos agora Ah Tá bom Consiga Nossa Meu Deus Cara você começa a fazer Aquele esforço Quando você ouve Aquele crack O baú Já que aquele esforço Todo estoura Um virote Vai no seu peito Laufre Que você que tava fazendo A força no meio Pra ele Eu Foi eu que eu rolei Ah foi você que rolou Então foi uma Marga Você relevou de dano E faz um save De constituição Pra mim Por favor Ai Ai Senhor Eu tô quieto Eu pensei que Faz o que Quem tem maior Eu quero Lauf Que fazer Eu também pensei Que era ele Que ele tinha 10 Não tinha penalidade Oh Meu Deus O que que aconteceu Não passou Você recebe mais um De dano Você tá com dois O dano da agulha Quando você recebe a agulha Daqueles passinhos pra trás Eu Não Tô Me sentindo Ai Caralho Ah Assim E falo Se afasta 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 Aí eu pego a espada Assim E abro com a espada E já me jogo no chão Desculpa O que que aconteceu Cara que cortou tudo Velho Aqui pra mim Desce Só desce Velho Mas A morning ali Tá bolha verde Nela Desce Que você vai ver O que que aconteceu Ah Porra O Bago O Bago Vocês pediram pra deixar O Bago Que tá editado Eu não sei porquê Vai Bago O Bago Tá na vez dele É o mestre que aplicou Tá E Morgan Morgan Você está inconsciente Também Como também Só ela Tá inconsciente Não Além de Tá envenenada Ela está inconsciente Ah tá Cadê Morgan Beleza Você Meio que Ia fazer aquela Que soco rápido Pra Morgan O que que vocês fazem Só correm Ela e vão embora Não Cara Eu falei Que eu vou enfiar A espada Assim Aí eu falei Pro Gimbal Abriu o baú Abriu Então O que que tem Do Gimbal Só o seu Colarzinho Lá Tem Alguns outros Itens Quase Nossos itens pessoais Estão lá Só o dos três Coisa demais Aí O resto é mundano Você encontra Algumas roupas finas Roupas de viajantes Umas vestimentinhas Uma sacolinha Que quando você abre Tem dois frascos De um líquido Meio avermelhado Eita Veneno Pega Tá Eu pego Eu pego Uma bolsa de componentes Uma mochila Uma bagzinha Onde tá aí Esses duas potes E nela Há duas pedras Duas gemas Na verdade Tá Eu pego essas coisas todas Dou pro Gimbal O anel O anel dele Pega o livro Da Morrigan Enrola Numa roupa Lá Que tem lá Que é de mulher Creio eu Sim Aí enrola O grimório Dela na roupa E Pega o meu Símbolo E Grito Supra Dock Vem aqui Aí eu vou Ele tá com uma sensação ruim Lá em cima Ele tá com uma sensação ruim Deixa eu ver Que é da merda Você sentiu O que aconteceu Com a Morrigan E eu Alô Ele tá Dormindo ali Tá vendo o ícone dele ali Dormindo Não é que tá Travando demais É só pra mim Eu acho que é meu fone Vocês tão falando De repente trava O que aconteceu A gente tá te ouvindo normal Eu pedi pra você descer E carregar a morte Caralho O que aconteceu aí Estourou a voz do cara Eu vou Eu vou descer então Descer Carregar a morte Cara Ela não é tão pesada assim Você carrega ela Eu carrego ela É É mal cara Eu não sabia Eu carrego Peso um saco de semente Aí você vê que o cara Nunca tentou supar uma mulher Nunca tentou carregar ela no colo Então tá bom Eu não sabia Que eu carregar Não eu tô zoando Bora Vocês começam a subir E trazer todo O equipamento Nisso O Bupito Tá bem que na porta Assim o Jinjar Tá tipo Lá vocês tão subindo Jogando o corpo da Morrigan Pra o outro pegar O Bupito fala Jinjar Pessoal Temos companhia Puts A corda já tá firme A corda já tá pronta Puta que pariu Tá, tem hora Cara, eu passo Cara, eu passo Mano, a mão do Troll Elite Mano, só corre Eu passo correndo Pego minha tia e meio ali E saio pra ponte Alguém Alguém Sei lá Quem tá carregando a Morrigan Eu Nossa O Beleg tá também O Beleg que ela lembra um pouco A filha dele Ele faz questão de tentar ajudar ela Tá Cada um pega no ombro Vai Tá, então O Gimbal tá indo O Jinjar e o Lauf Beleg E o Lauf Tão carregando a Morrigan Bagarok entrou ali Tá A uma só a partir Agora desse movimento Eu consigo fazendo Fazendo tipo uma escolta Tipo, pegar a tia e meio Com uma mão E ficar segurando o escudo Meio que em esquiva E movimentando pra trás Pra tentar segurar os Droll Elite? Não, não tentar segurar Só tipo, colocar o escudo na frente Pra ver se ele Criar uma cobertura Isso, uma cobertura Pode Pode, claro É uma boa Tipo, ele coloca a chain shot Por cima do escudo Sim, perfeito Beleza A partir de agora Todos vocês têm direito Tá Começando por vocês aí É, do Bagarok Se eu tô em consistente Eu não tenho direito a nada O Jinjar, ele em si Já vai avançar pra lá Tá Dois Bagarok vai ficar aqui Nesse mesmo canto Fazendo a coberturinha Ok O Gimbal vai passar pra frente Ali também Vou Chegar na quadra o mais rápido Beleg e Lauf Vão ter que vir dessa maneira Já que vocês estão carregando a Morrigan Eu vou meio que com o braço do escudo Dando cobertura pra ela E pro Lauf Tipo Eu também tô com o escudo É, então A gente tá fazendo meio que um shield wall Com ela no meio Assim Beleza O que vocês falam pros que já estão lá perto da ponta Pula 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 Tá, agora só pra saber Eles vão pular na corda como se fosse um bungee jumpzinho Depois cair Direto na água Ou na Aí é problema deles Tá Vamos, vamos Pula Tá Aí é problema dele Primeiro O Peixão vê a situação que os guardas estão vendo Ele já pula Só que ele não pula nas telhas Ele pula direto Nem segura na corda Ele pula direto no meio da cachoeira Que você vê o corpo dele sumindo É, é um peixe É, é um peixe Desaparece Pela que a gola de macuma é ele Só que a toque tinha que só furar Beleza Ah, eu deve Ela meio que fica meio que Pula dentro da água da cachoeira Ela pra lá Pula E pula Ela meio que vai segurando na corda Por um instante Dela meio que cai numa beiradinha Da 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 teia Ela meio que consegue se mexer rapidinho assim E Consegue se soltar Na verdade Pera aí, né Não é ela que vai dizer isso É isso aqui Tá Se solta sim E Cai com o Stu Também Ele desaparece Na escuridão Vai Vai Caralho O Sarif Ele meio que segurando a corda Também Só que ele acaba Se descambaleando um pouco E cai direto Também na Na cachoeira Some no meio Deixa ele Foda-se O Sarif O Ginger Meio que dá aquela seguradinha na corda Vendo com calma Escalando 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 Ele cai lá Na hora que ele já cai Na No meio da cela Ele já vem com a espada E cortando Elas já caem também E o Tops e o Terv É a mesma coisa O resultado deles Vocês realmente Só vão saber Quando chegar lá embaixo Vocês vão ver Laufer Porrer fogo na teia Quando a gente cair nela Deixa comigo Ront também Meio que ele fica receoso Em pular Meio que acaba Vai tropeçar É um cagão do caralho Cagão de merda É um cagão Vai Vão voltando Na mesma ordem Gimbal Chega que vai dar Na cordinha Vou descendo Vou Descendo mais rente Por cima da cachoeira Pulando Para próximo da cachoeira Isso Faz um save de dex Para mim Por favor Acrobastic Se você tiver Acrobastic Eu não sou treinado Não, não Então é só dex mesmo Se você rolar o corbatic Sem ser treinado É a mesma coisa Que o dex Nossa O cara deu um Mais ou menos Ele passou entre uma Tem e outra Exatamente Você mergulha Só um meio que Tranquinho Só que o tranco Foi tipo uma agulha Você tem que se segurar Esticar muito E você soltar a mão Assim de tão rápido Que nem Você Você E você Você vê um monte de plaquinha Dez, dez, dez Beleza O Bagrock Já está ali Já fazendo a cobertura Você vê que os caras Tipo, tipo, tipo Começam na tira No tempo que o Beleg Está seguindo a Morgan E o Laufer Estão indo junto Laufer De repente Você Vê isso, cara Puta, merda Os bichões Isso o que, caralho? Eu não estou vendo nada É Meus olhos Nossa, cara A Morgan vai pular Inconsciente Não, vamos me julgar Que nem uma Ragdoll Tá ligado que a gente Filme de Orçamento baixo Quando uma pessoa É Do Jaspel, né? Você de repente Recebe Errou Errou Quando você Vem querendo Pra trás Assim Tenta ver Aquele virote Cara, é a cena Do Senhor dos Anéis Que os Orcs Estão lá Atirando flash E as flash Vão batendo Assim Eu aposto Que foi o Sarif Mas de repente Você recebe Um outro ataque Tô louco Porra, velho Mas eu estou dando Cobertura pra ele Tá vendo Dos bichos da frente Que é o Bupido Que está O Bupido É O Bupido Tentando pegar A adaga Grudando Na costa Tentando te furar Caralho Choke do inferno Vocês vão todos morrer Vocês são Meu sacrifício De sangue Eu sou o Deus Decredito De erros Vocês devem morrer Vocês devem morrer Ele está tentando Te matar Caralho É o Bupido Choke ele lá embaixo Eu vou Choke ele lá embaixo Eu vou Dar um chuve Na ele, mano Só que Consegui fazer a ação Lá Para não ser que Você largue Ele já está Destabilizado Que você vai segurar A Morgan Você larga A Morgan Baixa a cabeça E rola Com o corpo Não Mas O Bleg Está segurando Sim Mas só que Ele falou O Bleg Falou dar um Chover nele Falou Não 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 está na Veja É Eu não posso Pegar Pegar ele Assim Jogar Lá Para fazer Força Atletismo Contra Acrobatics Ou Atletismo Ele deu 14 É O que for mais alto Ganha Mas eu tenho jogado Esses três Ou força Não É atletismo O seu é só atletismo Não É Não Seu é só atletismo Ação é só atletismo Ah tá Vixi Eu não vou conseguir Do jeito nenhum Vai Nunca Sabe Né Vai Belen Vai Belen Puta Cai ele Tá ligado Relógio O Bag Rock Já chega Literalmente Está lá Fazendo Como se fosse Um Chucky Na sua Cabeça E você Sai De mim Sai De mim Beleza Ele Acabou De agir Acabou De agir Duvido Draw Elite De novo Morgan Está inconsciente Ele é Ele é E está Puxando A Morgan E está Vendo O Fita Matando Ela Ela não vai Cair Eu consigo Só soltar Um braço Dela Aqui Tipo Eu consigo Deixar Ela Aqui Para cima Do Bupido Não Que é Tipo Vocês Estão carregando Um Crossbow De mão Tira Minha Filha Da puta Eu Vejo A treta Ali Eu Falo Vão Vão Segurando Não Eu Vou Fazer Isso Então Eu pego O crossbow De mão Assim Eu vou Dar Um tiro No Bupido Para não acertar O Laufer Que já Está Em 5 Nossa Puxo A Morgan Do Laufer Para cima De mim Pego Ela No Ombro Para Deixar O Laufer Livre Com Ele Fica Só Em Cima De Vai Pular Com Ela Calma Eu Preciso Primeiro Esperar O Baragok Eu Acho Que É Bom A Gente Pular Todo Mundo Que Eu Queima A Coisa Se Der Rui Entendeu Então Eu Preciso Esperar O Baragok Te Ajudar Mano Eu Estou Esperando Vocês Dois Se Você Não Conseguir Resolver A Situação Eu Tô Aqui A Cheimei Numa Mão Com A Espada Muito Louca Com Estudão Fazendo Fazendo Aquele Cover Para Galera Tá Ligado Sem Olhar Para Trás Na hora Que Eu Viro Eu Vejo Aquela Cena Do Pupido Tentando Atacar O Laufer Todo Desesperado Tentando Deixar O Laufer Apaixonado Aí Eu Só Viro Vou Passando Na hora Que Eu Vejo Aquela Cena Vou Pegar O Escudão E Dar Esse Pupido E Bater Para O Escudão Para Ver Se Ele Tentar Arremessar Ele Fazer Jogar Caralho Só que Não Um É Falha Automática Não 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 Tá Bagrock Chega Daqueles Cuidados Você Sabe O Bupido Caindo Como se Fosse O Gollum Lá Nas Chamas Tipo Aaaaaah Aí Eu Já Pego Com Outro Braço Assim Jogando Laufer Pra Frente Caralho Que Sorte Mônio Quanto Você Tirou Com Bupido Dois Três Três Mais Dois Vamos Vai Vai Estou Vendo Aquela Chuva De Vir Estou Vendo Porra Nesse Sub Leg Pula Com A Morgan Certo Laufer Logo Após Quando Laufer E O Bagu Presta A Pular Aquela Esplosão De Polícia Mano Um Dos Sobrevoando Acabam Trombando Com Outros Esmagam Um Cinco Que Estavam Se Aproximando De Vocês Caralho Do Nada Bacana E Vocês Pulam Tá Todos Vocês Caem Lá Na Água Quando Vocês Batem No Fundo Dá Aquela Guida Rápida Correnteza É Bem Fraquinha Vocês Já Vão Nadando Pra Borda Algum De Vocês Puxando A Morgan Tá E Agora É Aquela Grande 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 Questão Não Era Muita Treta Nós Finalizarmos Aqui Porra Cachorra Não Era Tanta Treta Vai Car Norte Sul Você Decidiu Lá Da Cidade Dos Bonequinhos No Caminho A Gente É Pra Terra Do Istu E Da Terra Do Istu A Gente Vai Do Cidade Do Gimbo Só Que Iam Deixar O Istu No Caminho Sim Só Que Como A Cidade Istu Era Caminho Então E Tem Gente Que Não Queria Ir Para Cidade Do Gimbo Tá Então Vocês Decidiram Ir E Foram Seguindo Ao Tá Assim Que Vocês Estão Começando A Correr Vocês Se Levantam Vocês Nem Vem O Tal Limo Cinza Lá Que Ficava Na Água Tá Vocês Começam A Correr Freneticamente Vocês Vem Tudo Voando E Que Barulhão Ensurdecedor Quando Vocês Estão Chegando Próximo Da Saída Uma Das Criaturas Cai Na Frente De Vocês Meu Deus Essa Criatura A Galinha Galinha Demonia Ela Cai Ou Ela Pousa Ela Cai Tipo Meio Machucou A Asa E Puff Tomba Na Frente De Vocês Mas Ela Começa A Se Levantar Ela Tá Bloqueando A Passaria Só Nós Três Não Todo Mundo Já Tá Todos Vocês Lá Pega Ela Você Vem Que Ela Se Levanta Assim Faz Aquele Grunhido Que Dá Aquela Dorzinha De Ouvido Na Direita Assim To Be Conti Não Só Pra Sentar Essa Pede Dependendo Todo mundo Pode Morrer Agora Tem Que Só Saber Isso Eu Posso Dar Um Comando Nela Para Fugir Tenta Ela Fala Sua Língua Eu Falo Under Dark De Morro É Vai Jesus Eu Não consigo Jogar Em cima Dela Tá Fala Under Frango Fala Under Common Não É Under Common Laufur Fala Abissal Não É Fala Bissal Laufur Fala Abissal Under Common É Elf E Comum É Só Jogar Só Rola Em Eu Também Acho Que Eu Falo É Save Não É Save Wins Não É Eu Acho Que É Né Só Tem Na Magia Só Tem O Comando De Efeito Meu Dio Do Ceu Cara Falhou Que 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 Você Mandou Ela Fazer Fugir Você Vê Que Ela Dá Aquele Gru Então Ele Só Fala Assim Voz E Uma Voz Bem Séria Fuja Pocora 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 Olha Ela Olha Pra Cime E Bota Bate Asas E Na Moral Nunca Vi Um Slot Salvar TANTO Mano Mano Ai Caralho Com desacordado Ainda Vocês Conseguem A gente ia enfrentar o boss, tá ligado? A gente ia enfrentar o boss Mano, é a primeira vez que eu vejo o comando funcionando Funcionou nada certo Ah, mas essa imagina é fora do save Porque depende do save E aí se faz saco, acabou Não, pior que meu CD não é tão alto não Claro, cara, ninguém que fez save É isso aí, pessoal Só no To the Dead eu não acertei Eu só vou distribuir o XP aqui Ah, vai ser por XP? Eu fechei aqui Eu encontro ali Como é que eu vou falar? A conta Esses aqui Dá pra ver essa x que é da PT ali Ali do lado do Combat Tracker Tem um izinho e três bonequinhos Tu vê a vida Olha o AC Até o... Acabei de perceber uma coisa, Badman A gente não tem uma provisão E nem encontramos, né? Na lista ali não tinha nada Devia estar em outro lugar, tá ligado? Ah, mano Mas só no meio Desse ex-máquina aí Como é que vai procurar? O... A gente tem duas pessoas a menos, cara Tipo, já dá pra ele fazer as frutinhas lá A gente come frutinha, mano Lembrando que a frutinha já era um quanto? Dez Vocês estão em quantas? De novo, gente Ninguém morre com um dia sem comer, não? Não Morre sim, eventualmente Com mais A frutinha é o seguinte A frutinha Diz que A frutinha Então Por um dia Por um dia Por um dia Por um dia A gente reveza Quem comeu Não, você vai pegando exaustão, cara Não tem como Tudo bem, mas Você é melhor exaustão Morrer não vai É o nível de exaustão Agora, só adiantando O que eu fiz das contas Literalmente Vocês vão ter que racionar Muita água e comida Porque praticamente Metade do grupo vai ficar exaustivo Metade não Metade sim, metade do grupo A água é tranquila Eu só precisava de cantil Não, mas você não contou Com o fato que eu posso Achar alimento, né, Felipe? Você tem que Não Todo mundo pode achar Vocês podem encontrar água também Isso é o fato A água a gente faz A água eu faço Quantos litros Pra caralho Beleza Dez galões Dez galões de água, velho É, coisa pra caralho Eu encho Eu encho um cubo De trinta De trinta fites É uma piscina, velho Trinta fites cúbicos?